Iniciar os trabalhos, está bem? É porque se a gente não faz abertura, a gente perde. Aqui é tudo muito pontual. Então, a gente faz esse procedimento só para garantir a nossa audiência até todo mundo chegar. A número regimental declara aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos, parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação da população do distrito de Antônio Pereira, localizado no município de Ouro Preto, tendo em vício o descumprimento por parte da Vale S.A., da Política Estadual de Segurança de Barragens, da Política Estadual dos Atingidos por Barragens, P.A.B., bem como a tentativa de criminalização dos atingidos que estão sendo processados pela mineradora que tenta impedir manifestações para cobrar direitos violados pela empresa. É pouca coisa, não. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Pronto, a gente fica tranquilo. Vamos debater a situação da população do distrito de Antônio Pereira, localizado no município de Ouro Preto, tendo em vista o descumprimento por parte da Vale da Política Estadual de Segurança das Barragens e da Política Estadual dos Atingidos por Barragens, bem como a tentativa de criminalização dos atingidos que estão sendo processados pela mineradora que tenta impedir manifestações para cobrar direitos violados pela empresa. Nós faremos a composição da nossa mesa. A audiência acontece de forma híbrida, de modo que nós temos convidados que estão conosco presencialmente e convidados também que estão na nossa sala remota. Quero convidar para compor a mesa conosco o padre Marcelo Moreira Santiago, que é integrante da Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana. Bem-vindo. Bem-vindo para a mesa. E a Maria Lera. Também está apresentada. Convidar também a Maria Helena Rocha, integrante do Movimento das Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira. Convidar também o presidente da Associação dos Garimpeiros de Antônio Pereira, o Wilson Nunes. Luiz Carlos está presencial? Está presencial. Bom dia. Convidar também o Luiz Carlos Teixeira, presidente da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto. Convidar para estar conosco o capitão bombeiro, Paulo Henrique Camargos Firme, diretor de redução de risco de desastre da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, aqui representando o Coordenador Estadual da Defesa Civil e chefe do Gabinete Militar do Governador. Bem-vindo também. O senhor Marcelo Mata Machado, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ele está conosco virtualmente. Nós vamos vê-lo quando ele falar. Aí ele fica. Mas já, Marcelo, agradecer pela importante presença do Ministério Público conosco e um bom dia. Convidar também o... Está presencial? Está presencial. O Diogo Ribeiro dos Santos, que é procurador-geral do município de Ouro Preto, aqui representando o prefeito municipal, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Bem-vindo. Convidar também o Juscelino dos Santos Gonçalves, secretário de Defesa Social da Prefeitura de Ouro Preto. Conosco virtualmente, a diretora da Escola Estadual, Antônio Pereira, Rita de Cássia. Muito obrigada, Rita, pela presença conosco. Convidar para compor a mesa conosco o José de Castro Procópio, presidente do Instituto Guaicui, assessoria técnica independente. Bem-vindo. Está conosco virtualmente o Daniel da Motaneri, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, e membro da Frente Mineira de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração. Bem-vindo, Daniel. O Daniel está conosco virtualmente. Convidar também a Karine Carneiro, que é coordenadora e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto. Bem-vinda, Karine. A Lina de Anchieta Salles, que é do Movimento de Atingidos por Barragem, Mab, está conosco virtualmente também. Seja bem-vinda, Lina. Eu quero registrar que nós também convidamos a desembargadora Ana Paula Caixeta, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ela foi convidada e nos encaminhou uma justificativa de ausência. Eu farei o registro. Ela agradece a vossa excelência e a gentileza do convite. Comunico a impossibilidade de comparecer à audiência diante de compromisso inadiável previamente agendado. Apresento a vossa excelência e protestos de respeito. Cordialmente, a desembargadora Ana Paula Caixeta, terceira vice-presidenta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Convidamos também os deputados federais, Padre João e Rogério Corrêa, que participarão conosco remotamente. Estão em Brasília, fazendo a luta necessária lá. Então, eles estarão conosco virtualmente também. Convidamos também a Câmara Municipal de Ouro Preto, através do seu presidente, Luiz Gonzaga de Oliveira. Chegou a justificativa? Ainda não chegou e nós também não recebemos nenhuma justificativa de ausência. Convidamos também o Natalino de Figueiredo, presidente da Associação Comercial de Ouro Preto. Chegou? Ainda também não chegou e também não recebemos nenhuma justificativa. Quero registrar a presença conosco aqui também, da Adele, procuradora-geral adjunta da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Bem-vinda. Obrigada. Registrar também a presença da Júlia Cristina Magalhães, assessora jurídica da Procuradoria-geral adjunta do município de Ouro Preto. Obrigada. Bem-vinda também. Aqui é o quê? Convidar para compor a mesa conosco também o Sérgio Fábio do Carmo, que é coordenador do Grupo dos Garimpeiros Tradicionais do Alto Rio Doce. Bem-vindo, Sérgio. Obrigada. A gente quer convidar também para compor essa mesa. a gente acha que tem que ter mais mulheres, porque as lutas são protagonizadas por mulheres. Então, Carla da Flama também vem a compor a mesa conosco. Bem-vinda. Nós estamos com uma mesa composta de convidados e convidadas, mas, além da mesa composta, todos que estão nesse auditório são os nossos convidados e convidadas. Então, se pudermos fazer a imagem para fazer o registro de todo mundo que está aqui, todos são nossos convidados, convidadas, todos que quiserem terão o direito à fala, falarão, trarão as suas questões. Para uma questão só de organização, nós vamos começar aqui pela mesa, pela mesa simbolicamente composta aqui conosco. Antes de iniciarmos a fala dos nossos convidados e convidadas, quero convidar todos nós para iniciar essa audiência com a exibição de um vídeo que foi trazido pelo Instituto Guaicui. No decorrer dessa jornada de morar em Antônio Pereira, eu fui notando as modificações do ambiente. Aí aquilo foi batendo uma tristeza, porque um córrego que fica logo aqui atrás, um dos rios de Antônio Pereira, era bonitinho, via até peixinhos. De repente, vieram máquinas e foram devastando esse lugar, e a gente foi vendo a mudança, e ao mesmo tempo, o clima foi mudando, muita poeira no local. Hoje, Antônio Pereira tem o seu desenvolvimento, mas nos trouxe muito transtorno. Com chegada de muita empresa, a gente já não tem mais aquela tranquilidade que nós tínhamos antigamente. Nós temos uma preocupação com o nosso futuro, nós não sabemos que nós vamos continuar aqui, porque não tem esse esclarecimento, né, da empresa, o direito à informação para o nosso futuro, que está sendo negado. Até quando? Até quando? A gente precisa de respostas. Não tem respostas, né? Se a gente vai sair mesmo, se vai ser definitivo. E se for definitivo, a gente vai procurar um lugar adequado para a gente. Quanto que eu vou ficar para cá, para cá, com mudança, né? Eu tenho que sair para o lugar que eu sei que eu vou ficar, ao menos oito anos, nove. A gente preparou os amigos, o vizinho um do outro, e então, aquele ali, quando a gente adoece, esse, a gente vê as velhas, eu não levo um chá para o outro na casa do outro aí, né? E isso que já não vai acontecer mais, porque, simplesmente, eu estou morando aqui, a minha rua, principalmente aqui, Deus me perdoe, mas eu vi no cemitério. Eu sou morador de Jantos Pereira há três anos, quando eu estiquei para lá, eu perdi a moradia dos meus sonhos. Só que, infelizmente, na construção da estrada da Vale, mataram criações da gente, a gente teve que deixar hortas da gente, cobertas, carros da gente, se eu morrer e mais, a gente perdeu. É o lazer das minhas crianças, entendeu? Tirou todas as nossas rendas que a gente tinha, as vacas que a gente tem hoje, que estão em outras propriedades, porque a gente está pagando arrendamento, para não morrer mais criações. A Vale levantou a estrada lá, e colocou manilha, a água, aí represou a água no terreno que eu plantava, eu e outros chapreiros, eu e outros chapreiros, aí nós não podemos plantar, não está conseguindo produzir mais, e ela não quer reconhecer o meu dano, meus prejuízos, eu quero receber os meus prejuízos. Então, a lei revela, olhe para nós, os nossos danos que teve, nós todos lá, chapreiros, murador, que eu moro em frente à represa, vem ver aí também. A gente pega ali a primeira rua, que foi a primeira a ser removida, a água marinha, moral, pessoas ali fizeram parte da construção, da minha índole, do meu caráter. Lá acontecia a festa junina, da rua água marinha, que era uma tradição, já tinha virado uma tradição, já 25, 30 anos de festa, sempre, todo ano, ali na água marinha. Então, a remoção, ela foi, eu acho que para muitos, ela foi muito, foi como se arrancasse um membro, para quem mora, para quem gosta, para quem criou esses laços de 40 anos, de 30 anos, foi um barco muito grande. Assim que terminar aquilo ali, é provável que nós vamos ter um, infelizmente, nós vamos ter um outro número de empregados da Pereira, porque aquilo ali, praticamente, tem data marcada para terminar. O distrito que já era vulnerável, por causa das mazelas da mineração, agora está ainda mais vulnerável, com todas as artimanhas, que a Vale faz no nosso território. Então, nós viemos aqui, em sinal de protesto, para pedir ao Poder Judiciário, que se faça justiça, que se cumpra a lei, mais de lana, nunca mais, e que dê de uma vez por todas aos atingidos de Antônio Pereira e da Vila Residencial Antônio Pereira, o direito de ter a TI. Então, nós precisamos dessa TI, como uma migalha, um sinal de vida, uma chaminha que possa reacender em nós o direito de viver. A Vila Residencial Antônio Pereira está. Bem, nós iniciaremos a escuta dos nossos convidados e das nossas convidadas, mas, antes, eu quero lembrar... A gente está ao vivo na TV? A gente está ao vivo na TV? Antes de nós iniciarmos a escuta, então, dos nossos convidados e convidadas, nós estamos ao vivo no canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Essa audiência fica gravada e, com certeza, será novamente transmitida pela própria TV Assembleia. Eu quero explicar às pessoas que estão acompanhando a nossa audiência e que, porventura, não sabem de toda a luta e sofrimento que os moradores de Antônio Pereira vivem. Nós estamos falando da Vale, a Vale Mineradora, responsável por dois crimes em nosso Estado. O primeiro, o corrompimento da barragem, em 2015, em Bento Rodrigues, em novembro de 2015, onde 20 pessoas foram assassinadas e toda a devastação da nossa bacia do Rio Doce. Na sequência, isso a Vale atuou criminosamente em parceria com a Samarco e BHB Billington. Na sequência, em 2019, um novo crime da Vale com o rompimento da barragem em Córrego do Feijão, em Brumadinho. Desta vez, a Vale assassinou 272 pessoas. Dessas 272 pessoas, importante lembrar, muitos eram trabalhadores da própria Vale, que estavam almoçando no momento em que a barragem rompeu e foram mortos por esse rompimento. Outros que foram assassinados pela Vale estavam numa pousada. Era um momento de férias, era janeiro de 2019. Então, nós estamos falando de uma mineradora que é reincidente num crime de assassinato, de tirar vidas, num crime socioambiental, porque aí o Vale do Paraopeba, todo devastado, violações de direitos são diárias e são permanentes. Hoje, a Vale segue descumprindo, entre tantas leis, segue descumprindo a legislação aprovada por essa legislatura, aqui na Assembleia Legislativa, que é a política estadual dos direitos dos atingidos por barragem, negando, entre outras coisas, à comunidade de Antônio Pereira o direito à assessoria técnica. A negativa do direito à assessoria técnica vem, na tática da Vale, do controle da comunidade, do controle das informações, do controle por grandes escritórios contratados por ela, de advogados, que cumprem a função, em parceria e a serviço dela, da violação permanente dos direitos das populações que são atingidas pelas consequências dos seus empreendimentos minerários. Vale lembrar que a barragem Doutor, que é a que impacta diretamente a comunidade, acumula o triplo, três vezes mais, rejeitos da barragem que rompeu em Brumadinho, em 2019. Vale lembrar que uma obra iniciada pela Vale em 2020, que foi a construção de um vertedouro, com a função de descarregar a água e garantir a segurança da barragem, essa estrutura desmoronou em outubro do ano passado. Vale lembrar que a empresa deve prestar medidas emergenciais à população, mas nega, por exemplo, o direito à assessoria técnica independente. Como se isso não bastasse, a mineradora Vale utiliza todo o seu poder político e econômico para criminalizar a comunidade que faz a luta por discordar de como a mineradora a trata e de como a mineradora atua na região. Então, a criminalização, processar lideranças, ir ao judiciário para impedir manifestações, é isso mesmo. A Vale, aquela criminosa, matou 272 pessoas, e, junto com a Samarco, BHPB, matou 20 pessoas em 2015 e 2019, essa mesma mineradora vai ao judiciário para impedir que os moradores do distrito de Antônio Pereira se manifestem por discordarem da política da mineradora. Então, essas são algumas questões que precisamos denunciar, mas, mais do que denunciar, nós estamos aqui com representantes da Prefeitura Municipal, com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça foi convidado, com a comunidade. Nós precisamos achar meios de proteger a comunidade, porque, senão, a relação permanece desequilibrada e a omissão favorece a mineradora. A demora na atuação favorece a mineradora a continuar com esse desequilíbrio, impondo violações de direitos, adoecimento, a mudança no modo de vida da comunidade. Então, acho que, mais do que a audiência, nós precisamos ter encaminhamentos de como nós, o governo do Estado está aqui conosco também. Então, como nós, todos nós, vamos somar esforços de proteger a comunidade de Antônio Pereira, que está lutando muito, muito sozinha, enfrentando uma mineradora do porte político e econômico da Vale. Então, feitas essas considerações iniciais, com esse pedido para todos nós que representamos diferentes instituições aqui nesta audiência, nós possamos contribuir para que essa situação seja alterada. Não é possível que aquele que luta pelo seu direito de viver em paz seja ele criminalizado, que seja o ônibus que traz essas pessoas é que seja revistado, porque nós não paramos ônibus da mineradora, nós não paramos carro da mineradora, mas o ônibus que transporta a população é parado e é revistado, como aconteceu, a caminho dessa audiência pública, e por isso, inclusive, que a audiência não começou no horário, porque as pessoas foram impedidas de seguir viagens sem serem revistadas e sem ser paradas. Nós vamos iniciar, então, os nossos trabalhos ouvindo o José de Castro, que é presidente do Instituto Guaicui, Assessoria Técnica Independente. Eu quero combinar com os nossos convidados. Eu me sinto muito constrangida de marcar qualquer tempo aqui. Eu me sinto muito constrangida de dizer conclua. Mas, se nós, todos nós, conseguirmos usar um tempo razoável de fala, a audiência consegue ouvir todo mundo de forma que a gente consiga cumprir essa tarefa. Então, eu vou pedir uma organização militante de cada um de nós para cada um ter o seu tempo de fala naquilo que considerar razoável, de modo que todos nós possamos falar e todo mundo que está aqui e que queira falar também possa falar. Está bem? Então, vou passar. Feito o combinado prévio da dinâmica aqui do trabalho, nós vamos, então, convidar o José de Castro Procópio, presidente do Instituto Guaicui, para iniciar aqui as nossas falas. Seja bem-vindo. Bom dia para todos. E cumprimento a mesa na pessoa da Beatriz Herteira. E aos moradores. Eu não sei nem se eu dou bom dia, que eu me emociono com tanto sofrimento que vocês têm, gente. Imagina, Beatriz, você mora numa comunidade meio paraíso e, de repente, você sabe que sua comunidade vizinha foi arrasada, que é o caso de Bento Rodrigues. Aí, não... Eles já sabiam que tinha uma barragem acima deles também e começam a entrar em pavor. Começa o disse-me-disse, os boatos. Logo em seguida, você tem, no ano seguinte, a barragem... No ano seguinte, não. Três anos e pouco depois, a barragem da Córrego do Feijão, que arrasa e mata praticamente 300 pessoas. Como é que fica o sono desse morador? Como é que fica a situação desse, quando eles também entram em 2020, como entra o pedido do Ministério Público? Pode passar nos slides automaticamente, porque aí as pessoas vão vendo e a gente vai. Então, é uma situação de um filme de terror. Em 2021, começa o processo de escolha da ATI. Tivemos uma votação de 60... 63% da comunidade vota para um direito que é adquirido deles, previsto na lei, de serem assistidos de forma independente, sem relação com a empresa, de sermos assessores, estarmos do lado deles. E isso é negado. O Instituto Guaicuí teve uma votação unânime. Dois terços dos votos é muita coisa. Esperava-se que, na semana seguinte, 15 dias, 20 dias no máximo, entrássemos em trabalho. Porque a apresentação do plano de trabalho foi concluída, foi feita. Mas aí começou todo o processo de jogo, de empurra, de uma política de atraso, de demora de aprovação, de modificação de escopo. E o escopo não está focado no exagero, o escopo está focado na necessidade transdisciplinar de entender e assessorar os moradores. Então, três planos foram feitos nesse um ano e meio. Três planos e, até hoje, o Guaicuí não pôde entrar no território para fazer a presta de lei. Agora, como ficam esses moradores? Como fica o sono? Como fica a incerteza? No caso, por exemplo, das manchas, três manchas, cinco manchas de inundação apresentadas em menos de um ano e meio, duas com um mês de diferença, com diferenças gritantes entre elas. Se eu estou com a minha casa na reta da inundação ou do lado da reta, quem vai confiar nisso? O cerceamento, as violações de direitos são o tempo todo, como você mesmo citou do início. Além de não permitir o atendimento... Pode passar o próximo slide, que é a sequência da situação do que está Antônio Pereira. Então, o que a cidade está vivendo? Uma incerteza com tudo, falta de informação, dúvidas dos relacionamentos, duvidam dos órgãos públicos, inclusive do próprio Ministério Público, por causa das demoras, por falta de resposta, da própria justiça. Justiça que tarda não é justiça. E o excesso de agressão a essa comunidade chega à raia do absurdo, como foi hoje. cerceamento da liberdade de ir e vir, cerceamento jurídico em cima das lideranças que são ameaçadas com o processo, numa perseguição jurídica, com multas, com possibilidade de multas, de criminalização de quem, na realidade, é a vítima. Há um processo absurdo de inversão de valores, porque o lucro que as empresas têm, ou que a empresa ré tem, não é voltada para a comunidade. É dividido entre Estado, município, mas pelos próprios valores da indenização prevista em Brumadinho, você vê que o CEFEM, que o imposto que é pago, é irisório. Nós estamos dando minério para os outros, de graça, e a população que tem sua cultura vilipendiada, destruída, desrespeitada, a todo dia, e, com desinformação, a coisa fica muito pior. Imagina agora, na época da chuva, foi fazer uma manutenção na barragem, porque tinha trincas, e chovendo a rodo, e você de baixo com alguém dizendo pode ficar tranquilo, a mancha não vai te atingir, não. Acredita em quem? Numa empresa que coloca seus funcionários abaixo, num refeitor abaixo da sua barragem. Então, é muito triste. Um lugar onde a poluição, a poeira, o trânsito, foi acelerado, toda mudança, as cachoeiras destruídas, as casas abandonadas, tira, não tira, remove, não remove, porque você não sabe quem vai ser removido. Ah, nós estamos dando hotel. Que maravilha! Eu gostava do meu quintal com galinha, não um hotel com as paletes fechadas, onde eu não tenho autonomia. é aquele acionado. Eu quero as minhas cachoeiras, eu queria receber meu visitante, eu queria meu comercinho, não importava se eu ganhava milhões como a Vale, mas que eu ganhava o sustento. Como é o caso da agressão absurda, feita pela Polícia Federal em cima de mineradores, mineradores, Minas Gerais, nós estamos na terra do minério, e o minerador artesanal não pode minerar? Não tem sequer um documento de apreensão da bateia, a bateia da dona Ivone? Uma bateia que, para ela, é mais do que uma bateia, ela quase não usa a bateia, por quê? Porque a bateia é o único objeto do pai dela, lembrança histórica do coração, aí de repente lhe é roubada, sem previsão de devolução. Ontem, conversando com a dona Ivânia, ela chorava, contava isso com dor. Eu falei, é isso que a senhora tem que mostrar lá, é a dor, a revolta de ser agredida, nem há o que é tradicional em Minas, Minas dos mineiros, mineiros que fazem mineração artesanal e que, de repente, são apreendidos eles e as suas pessoas. Pode passar mais um slide aí, por favor. Nós teremos as pessoas, os moradores, vamos fixar ali, porque as perdas de direitos são muitas, Beatriz, mas muitos. Então, nós fizemos uma síntese ali, que foi um pequeno estudo para se elaborar o plano de trabalho. Esse é o começo. A matriz de danos detalharia esse processo. Então, tem direito à saúde, é o direito ao meio ambiente. Então, você coloca ali poluição do ar, sujeira, contato com a poeira, doenças respiratórias, alergia. E alergia não provoca só pela poeira, não, porque as pessoas, às vezes, não eram sensíveis às poeiras, mas a existência dessa poeira, com todo o clima emocional negativo, com toda a incerteza, com toda a dúvida, é mais um fator de provocar alergia, doença e adoecimento. Ontem, alguém me disse, estou ficando neurótica. Está ficando neurótica, está vendo essa assombração em cada esquina. E tem uma razão de ser. Pode passar o próximo slide, por favor? Direito à informação. Qual a confiabilidade da informação que está chegando para eles? A Vale se vende, como a bonitinha, a condescendente, estou fazendo infraestrutura, estou querendo infraestrutura, não, estou querendo a vida. A infraestrutura é necessária, por que não foi feita antes, se o lucro estava sendo e acontecendo a partir do minério, da terra e dessas pessoas? Por que a infraestrutura não veio antes? Veio agora como bênção? Como esmola? Como milagre? Então, pode ir à frente, porque as pessoas vão detalhar isso no seu momento. Pode ir no próximo slide. Direito à tranquilidade. O que está acontecendo com a comunidade? Depressão, dor, sofrimento, incerteza, não sabem se vão ficar, não sabem se vão sair, não sabem se a Vale vai tomar tudo, se vão ser expulsos. Os negócios, os comércios foram extintos ou foram reduzidos. Alguém falou que agora há pouco de uma festa que tinha 30 anos, 40 anos, que era a tradição sendo destruída. Podemos ir à frente? Direito à liberdade de ir e vir. Não preciso nem falar muita coisa. Hoje aconteceu isso. de 2020 até hoje, sem ATI e sendo agredidos a cada minuto, a cada dia. Num clima de terror, num clima de tensão, de dúvida, de incerteza. Que mundo maravilhoso. É feito de ferro, deve ser faca no coração. Pode ir à frente. As manjas de inundação, eu vou pedir à Carla Dias para poder falar a respeito, que ela mais tem, mas a existência de apresentação de várias áreas de Dumbrake em um período de apenas dois anos causa insegurança, descrédito e medo na população. Como é que você acredita em uma mancha? Eu estou ou não estou dentro da área de inundação? Eu estou do lado dela, o quintal dela vai pegar, e tem uma linha reta passando na porta da cozinha dela, mas ela não precisa se preocupar, não. Você vai ficar vivendo enquanto você estiver dormindo, lá do outro lado. É esse o clima que nós temos lá. Beatriz, então, peço licença para passar para o tema, mas eu queria antes passar uma coisa. Alguns requerimentos eu passo para você, eu falo aqui. Pode passar para a gente. Porque está só a lista, na realidade. Nós fizemos um deles, que eu acho que é o primeiro e óbvio, é necessário a instalação da assessoria técnica independente, urgente. Mas é urgente mesmo, já passou um ano e meio e não é possível ficar nesse sistema. O Guaicuí tem atendido a comunidade de forma pontual, de forma emergencial, sem recursos, de forma voluntária. Mas, até hoje, o recurso para fazer o trabalho, a contratação de profissionais transdisciplinares, que eu preciso de pessoas da medicina, da engenharia, do setor de pessoal, do atendimento, do acolhimento, da psicologia, para poder conseguir entender e demandar as dimensões dos sofrimentos e da ruptura dos direitos de todos esses moradores de Antônio Pereira. Comunidade, conte conosco, lute conosco, nós estamos com vocês. Eu passo a palavra para a Carla para falar do... Só devolve para mim. Sim. Aí a gente vai... Sim, é a próxima slide que ela vai falar das manchas. Ana Carla não pôde vir, porque eu acho que ela adoeceu. Mas, basicamente, eu já disse o que era preciso saber. Beatriz, você imagina, você está lá, essa semana, te apresento a mancha, no mês de junho. Daí, um mês, apresenta outra, com outro desenho. E aí você descobre que algumas casas que estavam na mancha saíram. Baseado em quê? Um dos requerimentos que a gente pede aí é um estudo da mancha de inundação independente para criar confiabilidade em cima de curvas de níveis com o detalhamento necessário para ter garantias. Além disso, qual é o volume real da barragem, por exemplo, no período de chuva? A mancha está parecendo que, assim, no período de chuva eu faço uma, depois eu faço a da seca que se torna oficial, onde a barragem está mais baixa. Não se dá para ter confiabilidade. Infelizmente, a Ana Carla não está presente. Ela está de Covid, me parece, que foi isso, não é, gente? Que foi me falado? Ela passou mal. Deve ser, inclusive, tensão com esse processo todo. Mas eu acho que o recado já está dado. Não é possível e não se tem credibilidade em tanta variação de manchas desse jeito. E ainda mais que cada mancha que é apresentada a Vale se livra um pouquinho da remoção da assistência real devida ao morador. Então, muito obrigado, Beatriz. Eu que agradeço e vou... Eu estava aqui conversando com a Maria Helena, gente, todos nós vamos falar. O que é preciso é uma organização de falas. Eu perguntei previamente essa organização de falas aqui para vocês e nós vamos tentar segui-la, de modo que todos falem e a gente tem aí ao final os encaminhamentos. Está bem? Eu vou chamar a Karine Carneiro, a Karine é coordenadora e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto para trazer suas contribuições ao debate. Obrigada, Beatriz. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui hoje. Uma importância gigantesca a gente está aqui na Casa do Povo para poder tratar de um assunto tão importante. Eu vou fazer uma fala breve. Eu acho que o objetivo aqui é que a gente possa ao máximo ouvir as pessoas moradoras de Antônio Pereira, as pessoas que são atingidas, mas vou tentar também explicar um pouco por que eu estou aqui, por a razão desse convite. Eu sou do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, o GEPSA, da Universidade Federal de Ouro Preto, e o GEPSA foi indicado pelo juízo como entidade técnica multidisciplinar para a elaboração de diagnóstico social e econômico e execução do plano de reparação integral de danos para o distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto, na mesma oportunidade que o juízo também indicou a necessidade de contratação de assessoria técnica. Nós também realizamos três versões de plano de trabalho, sempre buscando atender as demandas que iam sendo colocadas. E esse plano de trabalho que nós elaboramos, ele foi feito a partir de um acúmulo histórico do nosso grupo de pesquisa, nos territórios e na luta por direitos. Então, é um plano coletivo no sentido de que nós temos o encontro com saberes diversos desde que nós iniciamos a nossa atuação como grupo de pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto pela luta de direito, luta por direitos das pessoas atingidas por desastres sociotécnicos, socioambientais. Então, essas pessoas são várias, são pessoas do território, são movimentos populares como o MAB, o MAM, outros grupos de pesquisa que conosco compõem a rede de pesquisa Rio Doce e que vem acumulando também o histórico de atuação a partir da técnica, a partir da ciência e em defesa das pessoas atingidas. E, nesse sentido, o que eu gostaria de colocar aqui, nessa oportunidade da audiência pública, é que algumas medidas são indispensáveis para esse levantamento de dados sobre os danos que vêm sendo sofridos pelas pessoas de Antônio Pereira. E, dentre essas medidas, a gente deveria já ter tido, desde que o descomissionamento, a descaracterização começou da barragem do Doutor, o afastamento da Vale do Território tanto quanto possível, porque a gente não acredita que a causadora do dano pode ser a responsável pela condução dos processos. Depois eu quero até falar um pouquinho mais sobre isso. A criação, porque isso vai depender, inclusive, da criação das condições de dignidade das pessoas que estão no território. E, obviamente, a garantia da contratação de assessoria técnica, eu acho que esse talvez seja um dos principais encaminhamentos, criar as condições e garantir a contratação da assessoria técnica. Então, o que esse diagnóstico que nós fomos indicados para fazer pela própria juíza desse processo, ele contempla? o diagnóstico está relacionado ao levantamento de informações quantitativas e qualitativas para que se compreenda a extensão dos danos que vêm sendo causados em função do risco de rompimento da barragem de doutor e o plano de emergência que foi acionado. Então, para isso, a gente considera o cadastro uma das subetapas do próprio diagnóstico, assim como a elaboração da matriz de danos e a elaboração, obviamente, dos planos de reparação integral. Entretanto, só é possível garantir essa reparação dos danos materiais e imateriais que consistem na restituição, indenização, compensação, mitigação, satisfação, reabilitação e não repetição, se esse trabalho for desenvolvido de uma forma distanciada das próprias atividades que vêm acontecendo e que são conduzidas pelas próprias empresas no território. Bom, e para isso, obviamente, e ressaltando mais uma vez a necessidade da implementação da assessoria técnica e algo que Procópio já trouxe aqui, é necessário que as pessoas atingidas participem de maneira livre e informada de todas as etapas do processo. e, para isso, mais uma vez, a necessidade da assessoria técnica. E aí, por que é imprescindível esse estudo, gente? Por que é imprescindível um diagnóstico? Eu acho que uma das questões está ali, afixada na parede, naquela faixa, que todos os moradores do Antônio Pereira são atingidos pela barragem do doutor. E o que a gente verifica é que há uma tendência de consideração de pessoas atingidas apenas aquelas que estão na área chamada de autossalvamento. E, entretanto, a gente pode também entender que uma área de autossalvamento ou de uma zona de autossalvamento, no final das contas, é uma zona de alto risco de morte. É disso que a gente está falando. Não é de salvamento, é de morte. Então, nós temos que compreender, inclusive, a extensão do significado da morte. Tem o fim de uma matéria, de uma vida física, mas tem também a destruição daquilo que é o laço comunitário, a possibilidade do desenvolvimento das atividades no cotidiano e no dia a dia. Morrer existencialmente não necessariamente significa uma morte física. Então, o ser atingido tem várias dimensões e, por isso, a necessidade de um diagnóstico que seja realizado da maneira mais profunda possível. Bom, não vou nem chegar a falar das manchas, porque já está desenhado ali, das as. Uma outra questão que é imprescindível considerar é que, postergar esse trabalho de diagnóstico, postergar a implementação da assessoria técnica, dá continuidade ao que a gente vem chamando no nosso grupo de pesquisa de um processo de desastralização. O desastre não é um ponto máximo como a ruptura de uma barragem. O desastre começa antes da implementação de uma física, de uma mineradora no território, porque já começam especulações, já começam alterações nos modos de vida e ele tem continuidade após esse ponto crítico enquanto não for feita a reparação. Então, postergar isso significa que as pessoas que moram nos territórios vão estar em constante estado de desastre. Então, por isso, a importância disso ser feito da forma mais célere, rápida possível. Quanto mais tempo sem essas ações, mais danos. Bom, também para poder evitar a repetição de atividades e gerar o cansaço, as pessoas, eu imagino que vocês devem estar exaustos, exaustos de reuniões, exaustos de processos, exaustos de serem parados pela polícia, exaustos de serem impedidos de exercitar a cidadania, manifestações, as idas e vindas dos lugares e, finalmente, também para poder evitar a criminalização de pessoas atingidas e de movimentos populares. Então, por isso, a gente faz uma última pergunta que eu vou finalizando por aqui. Como reparar os danos sem conhecê-los? Então, como é que se pode dizer que está havendo já um processo de reparação se os danos não são conhecidos? Então, isso significaria, na verdade, que se a Vale é quem indica os danos, isso é tão absurdo quanto um assaltante. Vamos pensar que um assaltante vai ser responsável por dizer o que ele roubou, a quem ele feriu, o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, por isso, a partir de uma perspectiva técnica, e aqui estou falando em nome da ciência, da universidade, é imprescindível a realização imediata de um diagnóstico. E um diagnóstico feito pela Vale equivale a uma cloroquina para poder curar a COVID. Eu agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui. Cari, nós que agradecemos. Eu quero lembrar que todas as apresentações que estão sendo feitas durante essa audiência ficam disponíveis no site da Assembleia Legislativa, só buscando a comissão, que é a Comissão de Administração Pública, e esta audiência. Então, ficam disponíveis para todo mundo que puder acompanhar. Da mesma forma, encaminhar aos deputados e deputadas estaduais. Nós vamos convidar agora para fazer uso da palavra o padre Marcel, que é da Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana. Muito obrigada pela presença do senhor com a palavra para as suas considerações. Bom dia, quase boa tarde. Eu cumprimento a mesa na pessoa, senhora deputada Beatriz Sergueira, e também os moradores da nossa Antônio Pereira, os demais que participam conosco dessa audiência pública. Agradeço pelo uso da palavra. Em verdade, eu trabalho como padre no Distrito de Antônio Pereira, e assim, me considero também um atingido, solidário com o nosso povo que é atingido. A dor do outro é sempre também a nossa dor e é igualmente a dor da igreja. E a nossa presença aqui quer fazer coro com o nosso povo nesse protesto, denunciando os desmandos em nosso território da Mineradora Vale. Eu falo como pastor do povo de Deus, queria que a minha fala pudesse também contemplar outros pastores de outras confissões religiosas cristãs presentes em Antônio Pereira. Fosse assim um clamor ecumênico. Há pouco nós tivemos uma carta que fizemos juntos em solidariedade ao nosso povo a toda essa situação vivida em relação à empresa Vale. E falo do que eu vejo por estar regularmente junto àquela comunidade e também do que ouço da parte do nosso povo. Nosso distrito de Antônio Pereira se tornou um canteiro de obras que cresce a cada dia, enfrentando uma mineração predatória, com enormes prejuízos ambientais, impactos sociais. Essa audiência com as falas vão contemplando um pouco toda essa realidade bastante desafiadora. Nós estamos, nesse ano, celebrando 300 anos da devoção de Nossa Senhora da Lapa, uma história que é mais que tricentenária de gente, então, ali, morando naquele território e que, nesses últimos tempos, se viu obrigada, forçados muitos, a deixar suas casas por causa dos transtornos da mineradora, que, na verdade, da mineração, que chegou muito tempo depois. As famílias atingidas, aos que foram removidos e a toda a comunidade, conforme que foi recordado, não foi devidamente encaminhado, até agora, o direito de ter uma ATI, assessoria técnica independente, para que pudesse, assim, melhor acompanhá-los, praticamente ficando a critério da empresa estabelecer regras, processos, em ordem à reparação, compensações, indenizações, sem que houvesse uma verdadeira matriz de danos. Não raro a empresa cria um clima de intimidação, de discórdia, de manipulação, como nós vimos hoje no que aconteceu, vindo para cá, de criminalização aos que levantam suas vozes e buscam se organizar na defesa dos seus direitos, e também daqueles que se solidarizam a essas causas. A realidade vivenciada pela comunidade, com suas famílias atingidas, outras removidas, não é como se propaga da parte da empresa de tranquilidade, de paz e de diálogo, mas, ao contrário, é de indignação, de insegurança e também de muito sofrimento. Então, precisamos do apoio, sim, da Assembleia Legislativa, precisamos também dos poderes judiciais, de assumirem mais concretamente a defesa do nosso povo, das iniciativas também constituídas, do poder público, para que se cumpra verdadeiramente os protocolos firmados, embasados, digamos assim, no mínimo, de justiça social. A mineração não basta emprego e renda, mineração não pode ter só o viés econômico, não respeitando, sobretudo, a soberania das populações do entorno. Então, nós queremos, para Antônio Pereira, respeito à vida, às pessoas, às suas famílias, aos seus direitos. queremos que nossas comunidades, seus organismos, sejam verdadeiramente ouvidos e sejam devidamente assessorados e que a empresa seja levada a reconhecer esse direito da população a ter a sua ATI e que seja custeada pela empreendedora. E eu vejo, assim, com preocupação, chegar a cada semana tanta gente, famílias novas para o nosso distrito. Isso traz, sim, os desafios enormes, sobretudo, em ordem à moradia, saneamento básico, a segurança social, condições de saúde, de educação, e todos precisam ser bem acolhidos. A nossa comunidade católica, ela tem em Antônio Pereira uma escolinha infantil que, para este ano, quase que dobrou o número de alunos, de crianças matriculadas, consequência da mineração que atrai sempre mais pessoas na busca de emprego, de novas oportunidades de vida. Em situações como esta, sobre o que pesa tanto o esforço governamental e também da sociedade organizada em procurar responder a esses muitos desafios sociais, é necessário que haja mais sensibilidade, mais compromisso, mais responsabilidade social das empresas, como da Vale, mais transparência, mais escuta, mais respeito às nossas comunidades, com aplicação justa de recursos para atender de melhor modo a essas demandas e mitigar também os efeitos danosos da mineração. São mais de 40 anos de mineração pesada em nosso território e a constatação triste é de que o nosso distrito de Antônio Pereira e sua população pouco se beneficiaram. O progresso econômico-financeiro, advindo da exploração do nosso minério ali, não trouxe, não tem trazido condizente desenvolvimento humano e social para Antônio Pereira. E do jeito que está, não pode ficar. Então, para frente, a história a ser escrita, ela tem que ser diferente. E é o que nós esperamos e é por isso que todos nós estamos aqui. Muito obrigado. Padre Marcelo, muito obrigado pela presença aqui conosco. Nós vamos convidar para fazer uso da palavra agora um convidado que está conosco remotamente, que é o Daniel da Motaneri, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, e membro da Frente Mineira de Luta dos Atingidos e Atingidas pela Mineração, Flama. Daniel, mais uma vez, bom dia, com a palavra para as suas considerações. Oi, Beatriz, bom dia, bom dia a todos e todas presentes. Queria iniciar agradecendo a oportunidade, agradecer tanto o convite por parte dos atingidos, das pessoas de Antônio Pereira, que positam, enfim, em pessoas, uma confiança para poder vir aqui trazer um pouco desse debate tão caro às pessoas de Antônio Pereira, do entorno de Antônio Pereira, Antônio Pereira que já é duplamente atingido não só pelas afetações da barragem de Doutor, mas também pelo rompimento da barragem de Fundão, o município de Ouro Preto é um município atingido, não reconhecido pela Vale, pela Samar como município atingido. Isso é muito sério, isso é muito grave. Queria agradecer também a deputada Beatriz Serqueira e a comissão de administração que abre o espaço para que a população possa vir se manifestar. Eu também não vou há muito tempo, eu vou, eu prefiro mesmo deixar o espaço para que a população do Pereira possa dizer, possa trazer o seu relato, as suas angústias com relação a essa situação. Eu queria trazer apenas alguns aspectos que são técnicos que precisam ser explicitados e que precisam ser colocados à luz da sociedade. A sociedade mineira, o povo de Minas Gerais precisa compreender o que está acontecendo nas comunidades que vivem no entorno de empreendimentos minerários em Minas Gerais, especialmente da mineração de ferro e especialmente da Vale. Antônio Pereira é mais um distrito que é vítima de um processo de despossessão, de expropriação que tem sido tratado no âmbito acadêmico e no âmbito também da militância pela permanência e pela sobrevivência das pessoas como terrorismo de barragens. Terrorismo de barragens é uma prática que se inaugura logo depois do massacre de Corrego do Feijão em que a Vale usufruindo do pânico provocado por aquela hecatombe, por aquela tragédia que soterrou trabalhadores, pessoas do entorno, pessoas que estavam passeando em pousadas, pessoas de Brumadinho que matou 272 pessoas de forma quase imediata. ela imediatamente instaurou um processo de manipulação dos níveis de risco de suas barragens de modo a provocar pânico, a provocar medo, terror, fazendo com que as pessoas perdessem a possibilidade de resistir aos problemas, aos impactos, de agir por meio do conflito e colocando a justiça de modo totalmente, infelizmente, acabelado a serviço da mineradora. É isso que nós temos hoje em Minas Gerais. Infelizmente, a justiça de Minas Gerais age amando da Vale. Com o rompimento da barragem de Brumadinho, no dia 8 de fevereiro de 2019, a Vale organizou ônibus com lanches no meio da madrugada e tirou 300 pessoas da comunidade de socorro em Barão de Cocais, dizendo que havia uma elevação do nível de risco da barragem porque ela não havia recebido um laudo de segurança. No mesmo dia, ela disse que o nível não era o nível 1 que ela havia alegado e mudou, combinado com a Agência Nacional de Mineratão para o nível 2. Alguns meses depois, alegando que um talude cairia dentro da mina do Gongusou que poderia abalar a estrutura da barragemagem, ela colocou a barragemagem sul superior em nível 3 e assim impede até hoje que essas pessoas regressem às suas casas. A Celor Mittal fez a mesma coisa em Tatiaí Sul, a Vale fez isso em Macacos, a Vale fez isso no Bação e a Vale faz isso em Antônio Pereira. Ela altera à vontade os níveis de risco das suas barragens de mineração, de rejeito de mineração de ferro, de modo a fazer com que as pessoas sejam obrigadas a sair de suas casas, abandonar o território, passem por situações de extrema incerteza porque ficam morando em aluguel pagos pela Vale. A Vale tem feito isso em todos os territórios, está em todos os noticiários, em todas as mídias. O modo como a Vale decide do dia para a noite, por exemplo, ela fez em Macacos, ela fez em Barão, que não vai mais pagar determinado valor de aluguel. Ela muda e a justiça acata como se ela fosse literalmente dona do Estado. A Vale hoje domina o Estado brasileiro, ela domina o Estado de Minas Gerais. O governo do Estado de Minas Gerais, por meio do governador Romeu Zema, por meio da Semad, da secretária Marília, por meio do Jarbas, o procurador geral do Estado, eles permitem que a Vale faça o que quer com a população do entorno e isso está acontecendo com a população do Pereira. A obra que foi citada aqui mais cedo, a obra do Vertedouro, que a Vale conseguiu aprovar sem licenciamento com a alegação de que seria uma obra emergencial, usa o terrorismo de barragens, obra emergencial para evitar uma tragédia com a barragem de Doutor, é nitidamente uma obra de infraestrutura que vai atender aos desejos e aos interesses comerciais para o fluxo não só de minério da mina de Timboapeba, mas de minério que ela certamente pretende extrair da própria barragem de Doutor. A Samarco se gaba de estar prestando uma condicionante, uma reparação para o distrito de Antônio Pereira, oferecendo pavimentar a estrada que liga o Pereira ao Morro de Santana, ao Morro de São Sebastião do Morro Preto, nitidamente para interligar a barragem, a mina por meio da estrada que eles estão fazendo ao Morro Preto sem ter que passar por Mariana. As obras emergenciais que a Vale fez no Bação, em Nova Liga e em Barão de Cocás são obras de infraestrutura, a do Bação, inclusive, já foi licenciada agora como um terminal de carga, como um porto seco de minério. A gente precisa abrir os olhos para isso. a Assembleia Legislativa pode estar aqui hoje inaugurando uma frente de luta importantíssima para a gente denunciar o modo como a Vale, as empresas mineradoras, não só as de grande porte, as de pequeno porte também, o que a gente tem, por exemplo, acontecendo bem em Ouro Preto, em Amarantina, com a Pedreira Irmãos Machado, fornecedora de insumos para a Vale em que usa de estratégias de dispossessão semelhantes, é muito, muito, muito sério. A gente precisa interromper esse movimento, a gente precisa denunciar, por exemplo, que a empresa que faz auditoria técnica independente para o Ministério Público de Minas Gerais, no caso de Antônio Pereira, a SLR, é uma empresa fornecedora da Vale. Isso já foi denunciado, foi denunciado pelo promotor Tiago Afonso, foi denunciado na Simos várias vezes e eles dizem que não podem fazer nada. Essa mancha absurda que é colocada como uma mancha técnica, como uma construção vinda da engenharia, vinda da ciência, que coloca uma linha reta, que coloca ângulos de 90 graus para uma lama que extravasa, ela é um tapa na cara, ela é um tapa na cara da Prefeitura de Ouro Preto, que por meio do Codema, por meio da Procuradoria da Prefeitura não fazem nada, absolutamente nada, dão os braços, a Defesa Civil de Ouro Preto se refere à Vale como se fosse o patrão dela, todos os comunicados, todas as vezes que a gente vê alguém da Defesa Civil de Ouro Preto falando com a comunidade, eles falam pela Vale. Isso é inadmissível. A gente não pode deixar que o poder público se dobre aos interesses de corporações, de corporações minerais, qualquer que seja a natureza, qualquer que seja o porte, porque as pessoas que estão lá estavam lá antes da mineração. As pessoas de lá não pediram para ser aberta a cava de mina, as pessoas que estavam lá não pediram a fazer barragem em cima da cabeça delas. Antônio Pereira é um dos que mais pessoas vivem abaixo de estrutura de barragem. Acima de Antônio Pereira, solo na Casa de Pedra em Congonhas, que 5 mil pessoas vivem embaixo do talude da barragem, e Antônio Pereira são 3 mil pessoas que estão expostas ao risco, ao pânico, ao pavor de viverem embaixo daquela barragem um terrodo, expostas à poeira, ao trânsito de caminhões, expostas às doenças psíquicas e físicas, impostas pela atividade minerária e pela obra dita emergencial, que de emergencial não tem nada. A gente precisa deixar isso registrado, a gente precisa deixar isso público, a gente precisa mostrar para as pessoas que não só o povo do Pereira, mas o povo de Minas Gerais, é um povo de luta, é um povo que não vai aceitar isso. O que a Polícia Militar fez hoje e Antônio Pereira precisa ser denunciado em todos os canais. Quem são esses policiais para eles chegarem para as pessoas que estão escondidos de ônibus para uma atividade no parlamento com escopeta? Quem eles acham que eles são? A quem que eles atendem? A quem eles acham que atendem? A gente não vai permitir isso, a gente precisa denunciar essa situação. A Assembleia Legislativa, eu queria pôr um encaminhamento, ela precisa chamar ao Comando-Geral da Polícia Militar que ela precisa explicar essa situação que aconteceu hoje em Antônio Pereira. Isso é inadmissível e a gente não vai aceitar, a gente não vai aceitar calado. A gente está aqui na luta para fazer a denúncia crítica, para fazer o depoimento da situação de violação de direitos humanos, para trazer a ciência a serviço da vida das pessoas. Obrigado pelo espaço. Vocês me perdoem se eu me exalto um pouco, mas é porque a gente, a Vale, junto com a Prefeitura de Ouro Preto, com a Defesa Civil, com o Ministério Público de Minas Gerais, estão passando dos limites com a opressão, com o massacre, com o sofrimento, com a tortura que estão fazendo com as pessoas do tempo. Obrigado. Daniel, nós que agradecemos a sua presença. Para quem começa agora a nos acompanhar, que além do YouTube, nós estamos ao vivo na TV Assembleia. Essa é uma audiência pública solicitada por mim, deputada Beatriz Serqueira, mas a pedido da comunidade de Antônio Pereira. Quem está nos acompanhando vai se lembrar da Vale, mineradora, que matou 20 pessoas com rompimento da barragem em 2015, em Mariana, e depois assassinou 272 pessoas com rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019, muitos dos quais eram trabalhadores da própria Vale, que estavam no refeitório no momento do rompimento da barragem. Nós estamos vivendo uma situação absurda, inaceitável, do poder político e econômico da Vale na região, no distrito de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, em que a Vale criminaliza moradores que discordam dela, foi ao judiciário para impedir manifestações críticas a ela, não cumpre a legislação estadual de proteção dos atingidos por barragens, negando, mesmo com decisão judicial favorável, a contratação de assessoria técnica independente. A barragem, que é a barragem doutor, ela acumula o triplo de rejeitos da barragem de Brumadinho. Importante destacar que obra, construção de um vertedouro pela própria Vale com a função de descarregar a água e garantir a segurança da barragem, essa estrutura desmoronou o ano passado com as chuvas, o ano passado. A situação é gravíssima, é gravíssima. Então, nós estamos escutando estudiosos, assessoria técnica, a igreja, especialistas, comunidade, para que, através da Assembleia Legislativa, o poder legislativo também cumpra o seu papel. A relação é extremamente desigual, a Vale tem poder econômico e político e, com isso, ela vai violando os direitos da comunidade e, por isso, nós precisamos fazer a proteção e estar ao lado de quem nós representamos, que é a população. A gente não representa mineradoras, a gente representa povo. Então, continue nos acompanhando pela TV Assembleia. Eu passo agora para as considerações, nós vamos ouvir outra convidada que está conosco virtualmente, a Rita de Cássia, a Rita é diretora da Escola Estadual Antônio Pereira em Ouro Preto. Rita, bom dia, com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Para nós, da escola, é muito difícil a situação porque o psicológico dos alunos tem uma grande influência no desenvolvimento pedagógico deles. Nós estamos vendo um desmando, uma impunidade, onde deixa todos nós apreensivos. A poeira atrapalha, o trânsito tem sido intenso, atrapalhando muitas vezes os nossos professores nem chegam à escola por causa de trânsito ou atrasam tanto que acaba prejudicando o pedagógico. O que nós precisamos realmente é de união, é fazer com que a Vale assuma sua responsabilidade perante a comunidade. Antônio Pereira está muito jogada. Isto não é justo porque é um distrito rico e que não está vendo nada de volta. Então, o que nós precisamos é realmente que tenha e que passe a ter mais responsabilidade perante essa comunidade que já é tão sofrida por causa das mineradoras. obrigada. Rita, nós que agradecemos, quero deixar um abraço para todos os colegas de profissão, os profissionais da escola que estão aí. Eu vou propor e vou tentar fazer pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa uma visita técnica à escola estadual para a escuta da comunidade escolar a respeito do que vocês estão vivendo e enfrentando. Vou propor isso na Comissão de Educação e vamos tentar agendar essa ida da Comissão de Educação à escola estadual. Então, um forte abraço a todo mundo e espero conseguir fazer essa visita técnica com vocês. Porque, quando a gente faz a visita técnica, a gente está no local onde as pessoas vivem e, portanto, a escuta também de todos aqueles que estão lá. Na sequência, nós vamos ouvir o Wilson. O Wilson é presidente da Associação dos Garimpeiros de Antônio Pereira. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Beatriz pela iniciativa dessa audiência e agradecer o deputado Padre João, o Leleco, que é deputado suprente e o deputado Rogério Correia, que sempre tem nos ajudado nessa demanda em Antônio Pereira. Mas, em especial, eu quero agradecer e parabenizar a nossa comunidade de Antônio Pereira que estão aqui presente e lutando pelos seus direitos. Aqui nós temos mais de 60 pessoas de Antônio Pereira. Se tiver, é uns quatro ou cinco aqui que não é pai. Todos os outros são pai e mãe de família, não estão com medo de enfrentar a criminosa Vale do Rio 12 para ela fazer perseguição com os filhos deles, mas eles estão aqui firmes, elas firmes, defendendo os direitos deles. é isso que Antônio Pereira precisa. Parabéns, Antônio Pereira. Também eu quero informar para todos presentes, para quem está nos acompanhando, que eu sou nascido e criado em Antônio Pereira, um dos distritos mais ricos do Brasil. eu conheço a vila lá na Serra Pelada da Serra dos Carajás, porque eu trabalhei lá nos anos 80. E Antônio Pereira está junto economicamente no sentido de riqueza. Antônio Pereira é montanhas de ouro, montanhas de minério de ferro, montanhas de topaz imperial e de muitos outros minerais. E eu quero dar uma lidinha rapidinho num documento que nós amontamos, nós, garimpeiros e garimpeiras, que encaminhamos para a Companhia Vale do Rio Doce. ao senhor Lucas Silva, gerente geral de reparação da Vale do Complexe de Mariana. Senhor Lucas Silva, a economia de Antônio Pereira sempre foi baseada na mineração. O lugar é um dos mais antigos núcleos mineradores de Minas Gerais. Foi fundado pelo os bandeirantes Antônio Pereira Machado, Mateus Lemes, Antônio Pompeu Taques e pelo Padre João de Anhaia por volta de 1700. Aqui eles descobriram várias minas de ouro, dentre elas a do Romão, Mata Mata, Macaco, Capitão Simão, Canal das Moças, Corre do Mateus, Fazenda Bassal, Rocinha e etc. Mesmo depois do declínico do ciclo aurífero, as pessoas que permaneceram em Antônio Pereira continuaram sobrevivendo da extração manual do metal. Até os dias atuais, um grande número de moradoras e moradoras continuam exercendo essa atividade como sendo a única renda ou para cumprimentar renda familiar. Por volta de 1950, tivemos o início do ciclo de minério de ferro, quando se instalou na região a empresa Samitri, mas foi na década de 1980 que a produção de ferro se indicificou com a chegada das mineradoras Samarco e Vale, as quais não absorvem grande parte da mão de obra local em suas terceirizadas. Aproveitando essa oportunidade, informamos que as obras, através das terceirizadas, são frutuantes, 90 dias, um ano, um ano e oito meses no máximo, e 80% dos moradores funcionários são demitidos e, por falta de emprego, retorna ao garipo artesanal em busca do sustento familiar. A tragédia ocorrida em 2015 com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco Mineração atingiu drasticamente a economia de Antônio Pereira. Fomos atingidos de todas as formas, em especial direta e indiretamente. Agora, com o risco de rompimento da barragem de Doutor, a atividade de extração manual do ouro está sendo proibida. as obras de descomissionamento estão impactando diretamente os garimpeiros em virtude da construção das obras da nova estrada da Vale, que será utilizada para construir o vertedouro, que irá transferir a água que vai hoje direto da barragem para o rio Água Suja, exatamente para o local onde é exercida a prática artesanal tradicional do garimpo, que, segundo a informação da Vale, irá subir um metro de altura nas águas do rio. Afim de organizar a nossa comunidade, criamos, no ano passado, o movimento Antônio Pereira para Todos, deixando-os claro que não somos a favor do garimpo ilegal, mas sim do garimpo artesanal tradicional, que é direito do povo garantido por lei e que tem sido a única fonte de renda de muitos jovens e aposentados, pais e mães de família, etc. Para a maior informação, nos anos de 2017 para 2018, havia, em média, 228 pessoas, entre jovens, adolescentes, adultos e aposentados, exercendo a atividade do garimpo artesanal, tradicional, nos rios de Antônio Pereira, da água suja e fluente, em busca do sustento familiar. Levantamento feito pelo senhor Romulo Luiz, um dos garimpeiros cadastrados. diante de tudo acima exposto, por falta de diálogo da Vale com a comunidade, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para que os garimpeiros, trabalhadores e trabalhadoras atingidas, os quais estamos fazendo um cadastro, sejam incluídos no projeto social da Vale, que durante o prazo das obras de descomissionamento, que seja feito um cartão de obrigação para cada trabalhador e trabalhadora, ou se torne em um benefício permanente, caso não seja possível que os atingidos continuem com a prática das atividades artesanais, manual, tradicional do garimpo, em virtude da intervenção da Vale, nos rios, lugares onde os garimpeiros atingidos exercem suas atividades de garimpo, que é garantia de sua subsistência e de seus familiares. Essa carta foi uma carta que encaminhamos para a Vale, ela enrolou nós uma temporada boa, depois respondeu que não era possível atender a nossa demanda, oferecendo um projeto social para ser desenvolvido na nossa comunidade, essa formaçãozinha profissional de fazer anel e essas coisinhas, para querer enganar nós, para tomar o nosso direito, que é uma atividade tricentenária. Aí nós não aceitamos e fizemos um documento e ela diz o seguinte, lá no documento está assinado que ela não pode atender a demanda de nós, garimpeiros, porque nós não somos reconhecidos pelos órgãos competentes. A nossa luta, Beatriz, no dia 2 de agosto, vai fazer um ano nós fomos para Ouro Preto manifestar em defesa dos nossos direitos, 96 pessoas, usamos o espaço da Câmara com todos os vereadores presentes, comunicamos ao município a nossa demanda, a nossa ansiedade para nos dar o reconhecimento e dizer o seguinte, que toda vida existe aquelas pessoas em nosso distrito exercendo essa atividade. A Câmara nem resposta nos deu. O prefeito não teve a coragem de mandar nem o secretário de meio ambiente dar uma satisfação para nós, saber o que estava acontecendo com os garimpeiros e com as garimpeiras. Venderam nós, trocaram nós pela poderosa, pela criminosa Vale do Rio Doce. E isto me deixa muito revoltar. E a Samarco Mineração é uma outra, que a justiça tem que chegar a ela nos eixos. Ela não teve coragem de reconhecer o distrito de Antônio Pereira como atingido. 50 metros da casa da minha mãe, morreu um jovem na lama, com 22 anos de idade. O distrito de Antônio Pereira é um distrito que só abraça fracasso de BHP de Vale e de Samarco. É o distrito mais rico que eu já disse aqui. Está entre os mais ricos. Mas é uma pobreza em cima da riqueza. É prostituição infantil. É o maior índice da nossa região. É um índice altíssimo de usuário de droga à nossa juventude envolvida na droga. Por quê? Vale, Samarco, BHP, só quer nos roubar, levar o nosso dinheiro. Acabou com o direito da juventude nas cachoeiras. Acabou com o direito da comunidade tirar um feixe de lenha. Acabou com o direito da comunidade plantar uma horta de couve na beira do rio. tomando todos os nossos direitos. Quando ela chegou lá, nós já existíamos. Agora quer tirar o direito tradicional, que é o nosso direito de garimpar. Eu suprico a toda justiça, a todo poder público que interfira a nosso favor. Deixar de reconhecer nós, garimpeiros, é o mesmo que rasgar a bandeira do Brasil. Quero que todo mundo fique sabendo. Universidade não forma garimpeiro, não, gente. O que forma garimpeiro é a necessidade. É muito melhor um jovem, uma jovem, uma mãe de família, um pai de família estando lá tirando um dinheirinho do que está na rua prostituindo ou na rua roubando. Mas a Vale quer que nós rouba. E nós estamos se organizando, nós vamos parar o transporte ferroviário da Vale. Porque é o nosso direito. o mais interessante que essa audiência pública, ela está sendo transmitida para todo canto do Brasil. E nós não devemos Vale do Rio Doce nada não. Vale do Rio Doce é invasora, Vale do Rio Doce é criminosa, Vale do Rio Doce é caloteira. Ela deve para o nosso município mais de 300 milhões de sonegação de Cefem. Por que ela não paga a nossa dívida? Ainda quer tirar o restinho de direito que nós temos? Nós temos que continuar unidos, gente. Firme, mas não vamos arredar o pé para a Vale do Rio Doce. Continuaremos na luta firme até o último suspiro. e vocês me desculpem de eu ficar assim, esse é meu jeito mesmo, porque tudo nessa vida tem que ter limite. Nós fomos lá pedir ela um cartão de obrigação, praticamente pedir mola. Ela ainda vem falar que não pode nos atender? Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha mandar polícia federal para poder prender pai e mãe de família que está conchada com um pedacinho de carpete. Isto, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Ela que fez isso, o nosso prefeito permitiu que a polícia fosse lá também. A nossa polícia de Antônio Pereira permitiu permitiu que a polícia federal não vai assim atrás de qualquer uma troca de banana não. Manda de Vale. Então, nós não precisamos ter medo de Vale de Rio Doce, nem de polícia federal, nem de polícia civil, nem de polícia ambiental, porque nós não estamos roubando, é o nosso direito. Polícia tem que prender bandido. Nós somos cidadãos de bem. Não vamos permitir isso mais. Nós vamos para o garimpo, nós vamos garimpar, é o nosso direito, é o nosso direito. E Vale tem que investir em Antônio Pereira, só carrega a nossa riqueza, não investe um centavo. Tem essa expansão lá, Antônio Pereira tem cinco mil e poucos habitantes, hoje está com quase oito. Falta médico, falta remédio, falta segurança pública, daqui uns dias ela vai embora, fica sei lá, aí fica o nosso amigo aqui, o padre, lá da igreja católica, as igrejas evangélicas, e o povo na rua pedindo a gente alimentação, e nós temos que dar essa obrigação de Vale, dar curso de formação profissional, valorizar o trabalhador, eu nunca vi uma coisa desta, eu quero que essa voz minha chegue lá nas coxichinas do Brasil, é um pecado que esse povo faz com o nosso povo, para todo lado do Brasil, onde existe mineração, principalmente Vale, BHP e Samarco, ganhar salário mínimo, aonde que um trabalhador dentro de uma mina, respirando todo tipo de sílica, para ganhar mil e duzentos reais, sendo que um trabalhador da Vale, da Samarco, tem os melhores planos de saúde, é oitocentos reais de cartão, é uma média de dois mil e seiscentos, um trabalhador mais humilde, da Samarco e da Vale, que ganha. Agora, das empreiteiras, sobra novecentos e oitenta reais, isto tem que ser mudado, não só nós, da área da mineração, povo de Belo Horizonte, também, tem que abraçar essa causa, porque esse é o direito do brasileiro, e as mineradoras, está só nos gerando pobreza a cada dia. Beatriz, mais uma vez, eu agradeço aqui o espaço, desculpa de eu ter usado um pouco a mais, mas a revolta é muito grande, agradeço por tudo. eu que agradeço a presença do senhor aqui conosco, não tem que pedir desculpas, é a nossa obrigação estar aqui e construir espaços para que as pessoas que estão sendo criminalizadas, perseguidas pelas mineradoras, falem, e é isso que nós vamos fazer de todo o nosso dia de hoje, quantas vezes for necessário. A senhora é muito, muito, muito bem-vindo aqui com a gente. Na sequência, nós vamos agora ouvir alguns convidados, convidadas que estão virtualmente. Eu convido para fazer uso da palavra a Lina de Anchieta, que é do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. E, na sequência, nós vamos ouvir a Carla, a Ana Carla, que também está virtualmente conosco. Lina, nos escuta? Olá. Olá. Boa tarde. Vocês estão escutando problemas técnicos aqui. Você quer que eu chame outra pessoa enquanto você resolve? Eu acho que agora deu certo. Mas a gente não está te vendo, só te ouvindo. Agora a gente está te vendo. Com a palavra. Desculpe, a demora. Boa tarde a todos e todas. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar junto aí com o povo, representando o movimento dos atingidos por barragens nesse espaço tão importante dos atingidos e atingidas ocuparem à Assembleia Legislativa para fazerem a denúncia do que anda acontecendo na comunidade. e eu gostaria de pontuar algumas questões. Vou tentar ser rápida. Primeiramente, vou colocar alguns pontos que são importantes para a luta do povo, alguns pontos de pauta. Acredito que várias das falas que foram feitas, falas muito bem feitas, a fala de Wilson agora foi muito boa, apontando todos os problemas que o povo de Antônio Pereira vem lidando aí com relação à mineração que já atinge há muito tempo o povo e o povo pontuar novamente. O povo que já foi atingido pelo rompimento de 2015, pelo rompimento da mineradora Samarco, comunidade que fica muito próxima a Bento Rodrigues e que não é reconhecida a comunidade de Antônio Pereira como atingida, já falou o Wilson e outras pessoas hoje, mas eu queria pontuar que a comunidade é atingida principalmente pela questão da renda. Então, muitos trabalhadores de Antônio Pereira trabalhavam em Bento Rodrigues, trabalhavam na mineradora e depois do rompimento foram demitidos, ficaram sem trabalho e assim como vários comerciantes de Antônio Pereira sentiram a diminuição da renda após o rompimento de 2015, isso é importante ser dito e aí após isso, após esse rompimento a comunidade começou a desconfiar da barragem tão próxima dentro da comunidade e aí entrou em risco em 2019 a barragem entrou em risco e aí vários problemas foram desencadeados a partir do que nós chamamos de lama invisível que aí assombra a vida do povo de toda a comunidade de Antônio Pereira então assim um dos pontos da pauta que já foi dito e é importante repetir é o direito à assessoria técnica independente que esse direito já foi assegurado em 2020 pela juíza de Ouro Preto e em 2021 pela política estadual de atingir por barragens e vários processos já caminharam na comunidade a escolha da entidade o plano de trabalho da assessoria técnica já foi construído coletivamente pela comunidade e até hoje a contratação não existe não foi feita então é importante também pedir a contribuição da Comissão de Direitos Humanos dessa casa para que caminhe com essa pauta talvez pressionando aí as instituições justiça o Ministério Público também para se posicionar de forma mais contundente em relação a esse ponto para que ele caminhe saia dessa paralisação que os problemas em Antônio Pereira estão aumentando e a falta da assessoria técnica significa uma falta de acompanhamento uma falta da compreensão e de facilitar a participação do povo para dizer o que precisa ser feito o que está acontecendo na comunidade o que a empresa precisa fazer então a assessoria técnica é muito importante para que a reparação é caminho então foi colocada aí também por algumas pessoas por Wilson a necessidade de se pensar um auxílio mensal uma certa contribuição à ajuda financeira para tantas famílias que estão tendo perda na renda e tiveram aí uma dificuldade na sobrevivência principalmente os garimpeiros que além de estarem sendo criminalizados perderam a área de trabalho que tinham a área mais lucrativa deles agora é tomada pelas obras de descomissionamento a área também que eles trabalhavam na hora próxima da barragem e aí eles estão proibidos de garimpar além deles os comerciantes e tantos outros profissionais que tiveram perda na renda após o risco da barragem ser determinado então tem esse auxílio mensal tem toda a perturbação que a mineradora causa no território com o trânsito com a poeira com também o desgaste ali das pessoas e tantos trabalhadores o Wilson colocou também que hoje em dia a população de Antônio Pereira é muito maior por conta da quantidade de trabalhadores que moram na comunidade e que trabalham na mineradora e que vem de fora e que levam vários problemas também para a comunidade como o aumento da demanda de serviços públicos de serviços de assistência social e tantas outras coisas que sobrecarregam os serviços públicos e a empresa não dá nenhuma contrapartida e isso fica isso cai no colo da comunidade da própria população que fica para trás e sem poder ter acesso aos serviços e aí nós temos uma pauta muito importante que é a remoção das famílias que moram próximas à barragem que está em risco e que estão passando por diversos problemas de saúde por conta desse medo do rompimento as famílias do grupo 5 que querem a remoção as famílias da vila Antônio Pereira as famílias do loteamento Dom Luciano as famílias da rua Irineu Farias que não se sentem seguras de morar próximos da barragem e que precisam de forma urgente serem retiradas daquele local e com prioridade para as famílias que têm pessoas com problemas de saúde e que precisam e que podem fazer diversos tratamentos principalmente problemas da saúde mental podem fazer diversos tratamentos mas o o cerne da questão que causa o problema é de fato a proximidade com a barragem então uma solução para o problema de saúde de tantas pessoas é de fato essa remoção tem aí o problema da poeira a população precisa do controle dessa poeira de umectação das vias e de algum tipo de controle as ruas que houveram as remoções casas que foram abandonadas as ruas estão sem ninguém então é preciso uma maior segurança em relação às pessoas que ainda moram próximas a essas ruas que estão abandonadas que estão sem ninguém e tanto na rua quanto para as casas que é preciso também ter um certo segurança e tantas outras pautas que é preciso avançar em Antônio Pereira mas principalmente essas em relação à questão da saúde em relação à questão da renda do povo e principalmente a assessoria técnica para que também sejam identificados outras questões outros danos também e outras propostas para a empresa caminhar e outra questão também que é importante colocar em relação à criminalização da luta do povo então uma das estratégias da Vale é essa é desanimar o povo que luta que está à frente da luta criminalizando em Antônio Pereira como há diversos trabalhadores ali da empresa e das empreiteiras como já comentou o Wilson então as pessoas têm um certo medo também de cobrar da empresa de participar ali da luta de reivindicar por conta dessa criminalização por conta do medo de como que vai ser a reação da empresa de uma possível demissão tanto para a pessoa quanto para algum familiar né então esse ambiente hostil para a luta ele existe em Antônio Pereira e ele é um fator dificultador para que a luta aconteça para que as coisas caminhem nesse sentido então assim eu acho que é importante é colocar que que nesse momento né tem muita a comunidade se se organizou foram dois ônibus para audiência né eu gostaria muito de estar aí com vocês não tô porque eu fui testada positiva para covid essa semana mas tá tudo bem comigo né mas é muito importante que a população conseguiu tá aí na audiência mas também muito importante que todo mundo continue junto unido né organizado para a gente continuar pressionando a empresa para que as coisas caminhem e não só pressionando a empresa como também cobrando dessa casa né da Assembleia Legislativa dos deputados né do poder público do Ministério Público também e para que isso aconteça é muito importante a gente estar junto unido né e a gente conseguir se reunir né dialogar trocar informações né pensar a luta aí que o Wilson colocou e que nós estamos juntos e que vamos nos organizar para fazer essa luta né e para a gente lutar pela vida né para dar um basta em tanta exploração que já acontece na comunidade de Antônio Pereira por tanto tempo né a comunidade não pediu tanta exploração inclusive a comunidade já já tem percurso de independência né de cultura ali do garimpo do garimpo tradicional passado de pai para filho e chega a empresa impondo tantos danos né e essa e essa necessidade de trabalho né e coloca que 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 vai trazer o desenvolvimento para o território e nós sabemos que isso é uma mentira né Antônio Pereira é uma comunidade extremamente rica e quem suga o desenvolvimento e leva para fora são as mineradoras né então eu gostaria de colocar também que é importante né essa comissão contribuir para pressionar as instituições né para que a CIMOS também esteja mais presente nos debates de Antônio Pereira para que a gente consiga caminhar para ter mais reuniões presenciais na comunidade inclusive uma reunião com o Ministério Público presencial na comunidade também e a gente consiga caminhar também para se organizar para estar presente na luta para os atingidos e atingidas continuarem animados e e poderem fazer luta e cobrar de forma de forma muito mais presente aí na comunidade nos próximos períodos muito obrigada gente pela participação aqui nessa casa muito obrigada nós vamos agora convidar a nossa próxima é a linha é a Ana Carla agora né Ana Carla depois eu queria já consultar se nós poderemos escutar nosso promotor de justiça que está conosco Marcelo logo depois da Ana mas antes me permita registrar que a Rádio Sucesso Web lá da comunidade está retransmitindo a nossa audiência então nós estamos ao vivo também lá no distrito lá na região então agradeço muito porque a gente vai multiplicando as nossas vozes e com isso a gente vai enfrentando esse poder econômico da Vale porque nós venceremos nós venceremos Ana Carla com a palavra para suas considerações bem-vinda Obrigada a todos e todas primeiro cumprimentar a mesa dizer que é um prazer estar aqui virtualmente que ninguém vai derrubar a gente eu queria até começar a minha fala agradecer a Beatriz e a todos que fizeram com que eu pudesse estar aqui virtualmente era para eu estar aí presencialmente com vocês eu comecei a passar mal ontem à noite e eu queria dizer para todos que essa luta além do corpo a corpo e de toda essa forma desumana independente de religião é uma luta espiritual gente eu estava bem até ontem à noite e graças a Deus eu estou conseguindo falar aqui com vocês então assim é muita coisa envolvida sabe a gente passa a acreditar em coisas que a gente inimagináveis então assim estar aqui agora falando com vocês é mais uma prova de que não vão nos calar teremos seremos resistência até o fim e eu estou aqui para demonstrar isso para vocês eu queria falar que vários companheiros já falaram um pouco do que eu queria falar mas eu principalmente eu preciso ressaltar aqui que Antônio Pereira sabe uma comunidade tricentenária ela é diversa ela é plural e nós somos o tempo inteiro menosprezados eu queria dizer aqui que a minha fala inclusive é uma fala técnica porque eu sou engenheira geóloga conheço há muito tempo todas essas questões de barragem já trabalhei com isso e várias vezes eu tenho sido perseguida silenciada minha casa é invadida eles fazem de todas as formas para que eu tenha e tenha saído da luta e eles não vão conseguir porque eu estou aqui firme e forte com as minhas companheiras com os meus companheiros e vamos andar de mãos dadas ninguém larga a mão de ninguém é um absurdo o que nós temos hoje gente nós temos simplesmente cinco manchas de inundação em dois anos como o Procópio falou aí como não se indignar com isso e como quando você lê o mapa porque dentro da academia a gente aprende a ler mapas eu fui treinada para isso cada vez que uma zona de inundação é apresentada para mim eu vejo absurdos eu vejo erros primários e todas as vezes que eu sou contestada e peço os dados técnicos eles nunca chegaram até mim então não existe transparência não existe sequer um dado para que a gente possa contrapor o que eu vejo é uma imagem feita de uma forma que a gente não consegue inclusive validar eu vejo erros primários como já foi citado aí você imagina qualquer pessoa leiga eu na hora que vejo um mapa que cada vez eles vão mudando e muitas vezes os critérios utilizados são extremamente questionáveis por exemplo a gente quer a comunidade toda quer que o clube saia da mancha a gente perdeu o lazer aí devido a toda uma pressão e tudo de repente nessa última mancha o clube sai mas o restante da mancha parece que continua ok e aí você começa a se questionar peraí é uma mancha realmente com dado técnico ou essa mancha está sendo manipulada eu com toda certeza digo que Brumadinho foi um crime a Vale sabia a Vale manipulava os dados que iam sim para o DNPM então por que não essas manchas estão sendo manipuladas que segurança essa comunidade tem quando se apresenta cinco manchas com limite com ângulos de 90 graus dentro da faculdade nas nossas disciplinas básicas a gente aprende a processar esses dados e o mapa só tem validade em campo você pega os dados casa e escritório processa no computador e depois o profissional ou equipe de profissionais vai em campo fazer os ajustes finos olha não aqui é uma grota que o computador não pegou a gente precisa ajustar isso aqui olha não essa casa aqui está muito limitrópia a gente precisa e não isso tudo é negligenciado sabe é um acúmulo de erros primários e que são profissionais que se apresentam com pós-doutorado especialistas em barragens gente o que é isso como é que você vai menosprezar e você chega numa reunião onde eles vão apresentar a mancha uma moradora que está lá há anos e anos consegue explicar para um cara um profissional da área que se diz da área que veio e fez a mancha e ela falou assim essa mancha está errada por quê? porque eu moro bem próximo aqui e isso aqui é um vale como é que a água só vem ela mostrou com o dedo como é que a água só vem até aqui se isso aqui é um buraco bom para um bom entendedor quando eu questionei foi me dito que esse mapa não foi validado em campo ou seja eles menosprezam eles acham que a comunidade inteira sabe é idiota é boba não o conhecimento popular ele tem que ser validado essas pessoas que moram sabem a sua realidade quem está em segurança com zonas limitrófes ali nas elas sabem elas vivem ali os dois períodos que a gente fala hidrológicos de seca e de chuva essas pessoas sequer foram escutadas então existem inúmeras falhas técnicas que precisam sim ser levadas em consideração é um absurdo o que nós vemos sabe para mim é manipulação atrás de manipulação quando a gente diz olha mas essa casa aqui está a 5 metros da lama a pessoa só sai daqui de helicóptero porque a lama inclusive pega passarela e aí você vê um argumento técnico não mas ela está segura dentro da sua casa e aí te apresentam 5 manchas que a mancha vai para cima vai para baixo vai para cima vai para baixo e aí eu questiono peraí não está na hora da gente repensar nós que somos engenheiros trabalhamos com essas questões matemáticas mas e aonde que se soma a questão social é possível viver numa rua onde praticamente toda a rua foi evacuada e existem 3 casas a 5 10 metros da lama como que essa pessoa vive e a insegurança e a questão de vulnerabilidade e o adoecimento mental que essas pessoas estão passando gente é sério é gravíssimo sabe então o que eu venho aqui mais do que nunca é solicitar realmente que a gente acorde para essa realidade que a gente tem vale mente mente para o poder judiciário mente para o atingido ela mente em todas as situações isso é um alerta e nós estamos aqui para unir unir forças realmente a gente precisa disso e quem vai ser nossa voz assessoria técnica independente o ponto zero dessa assembleia é que a assessoria chegue de forma rápida urgente nós estamos exaustos dessa luta que tem sido coletiva mas que nós precisamos de alguém do nosso lado para nos assessorar é humanamente impossível a gente lidar com a Vale nós estamos perdendo a nossa saúde porque essa luta ela é extremamente desgastante vocês estão vendo aí ela mexe todos os dias com o atingido da forma psicológica com a poeira então gente de verdade assessoria técnica é urgente é um pedido eu encerro aqui a minha fala mas eu vou pedir mais dois minutos de fala porque precisam ser ouvidas eu não vou me emocionar pessoas que estão sendo silenciadas um minuto olá tudo bem meu nome é catarina eu tenho 10 anos de idade moro no hotel providência há 6 meses a Vale ela manda em tudo ela controla minha vida eu não sei o que vai ser de mim amanhã minha vida mudou completamente eu quero justiça a Vale não pode só pensar nela eu peço que a justiça olhe mais pra gente eu tô aqui representando todas as crianças de Antônio Pereira que estão sofrendo caladas não aguento mais ficar calada eu quero ser ouvida não somos invisíveis nossos sentimentos precisam ser ouvidos e validados eu vou lutar pelos direitos das crianças eu quero justiça boa tarde meu nome é Estevam eu tenho 12 anos eu sou irmão da Catarina eu queria que ouvissem todas as crianças e adolescentes porque elas precisam ser ouvidas no momento porque estamos em situações difíceis em Antônio Pereira e região eu queria que a Vale escutasse a gente e ela se lidasse melhor porque a gente precisou de um lugar pra morar e uma vida pra viver ela invalida a dor de nós todos sempre a gente quer justiça e assim eu encerro a minha fala eu espero que a voz dessas crianças desses adolescentes sejam escutadas porque o sofrimento deles tem sido silenciado obrigada Ana eu gostaria de te dar um abraço mas como nós estamos separadas aqui por uma tela sinta-se abraçada e vou te dar um abraço pessoalmente tão logo eu esteja aí na região pra cumprir as regras internas aqui da Assembleia eu preciso é que você nos diga a imagem a imagem e a fala das crianças que são suas filhas você como responsável está autorizando a divulgação porque fica gravada a divulgação porque fica gravado será novamente exibido eu só preciso dessa formalidade por favor te redevolvo a palavra então quem esteve com vocês está autorizado a reproduzir é a Catarina Cota Sabac de 10 anos minha filha criança e o Estevam Cota Sabac de 12 anos também meu filho eu autorizo aqui a divulgação das imagens e das falas dos meus filhos e obrigada nós que agradecemos mais uma vez por estar aqui conosco eu passo agora nesse momento a palavra para o promotor de justiça que está conosco Marcelo Mata Machado ele está aqui representando o procurador geral de justiça do Ministério Público que é o Jarva Soares Júnior Marcelo está por hoje desde o início dos trabalhos porque virtualmente a gente não enxerga os nossos convidados mas desde o início das atividades Marcelo está aqui fazendo também toda a escuta agradeço a presença Marcelo e te passo a palavra para as suas considerações Obrigado Bom dia a todos e a todas gostaria de cumprimentar todos os representantes da mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e cumprimentar também a todos os atingidos e atingidas de Antônio Pereira na pessoa da menina Catarina que nos emocionou agora com a sua fala uma fala muito muito forte para uma criança e que sensibiliza a todos nós sobre a situação dos atingidos e atingidas de Antônio Pereira infelizmente o que ocorre em Antônio Pereira ocorre em outros locais também em outros pequenos municípios mineradores na nossa grande Minas Gerais essa prática da mineração de criminalização de lideranças de cooptação de lideranças sejam do setor público ou privado de fragmentação da comunidade para enfraquecer a luta são muito comuns a gente já vivenciou isso já tive inclusive oportunidade na Assembleia manifestar minha indignação quanto a isso é uma prática corriqueira e que ignora a voz e o direito das comunidades sou promotor de justiça hoje apoio a CIMOS que é a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público não sou promotor natural de ouro preto que tem atribuições em Antônio Pereira seja na área ambiental ou mesmo na área de meio ambiente mas tenho uma experiência grande já no setor de mineração pelo lado da resistência pelo lado da luta pelo lado do cumprimento da lei e hoje apoiando a CIMOS eu ano passado tive contato com a com a realidade com a situação de Antônio Pereira é me senti bastante contemplado na fala seja do do Procopio da Guaicui da Carine aí do Jef do Padre Marcelo é gostaria de destacar uns pontos que são muito importantes o direito à assessoria técnica independente é fundamental ele está atrasado em Antônio Pereira ele já tinha que ser implementado a Guaicui vem voluntariamente ajudando aí os moradores atingidos e atingidas fazendo interlocução com o Ministério Público aí de sem receber isso tem que ser destacado é embora antes da própria lei dos atingidos por barragens o Ministério Público ter através de uma ação judicial obtido o direito à assessoria técnica independente a gente ainda não conseguiu implementar no território esse direito há muita resistência por parte da Vale e uma certa desinformação ao meu juízo do Poder Judiciário e fazer implementar esse direito que é fundamental para o equilíbrio de forças para garantir o direito à informação para garantir o direito à participação social para garantir a construção dos parâmetros indenizatórios embora haja uma decisão deputada vossa excelência for olhar há já uma decisão judicial determinando que a Vale faça reparação integral mas ao mesmo tempo a gente não consegue implementar essa decisão porque é uma resistência muito grande porque um instrumento para viabilizar hoje essas essas separações integrais é a assessoria técnica a Vale e o setor minerário apresenta uma resistência enorme em cumprir a política estadual dos atingidos de barragem hoje recentemente inclusive cito aqui porque é público nós tivemos que ingressar com uma ação já sob a vigência da política estadual para obter o direito à assessoria técnica independente do município de Itabira num caso de descomissionamento com a lei em vigor então a gente tem que ir ao judiciário para ser dito óbvio para ser dito que já está garantido na legislação então o Ministério Público também enfrenta uma resistência muito grande e aqui eu quero fazer uma parte o Ministério Público não é perfeito ele comete erros e acertos acredito que mais acertos do que erros mas eu não posso coadunar com a fala do professor Daniel Neri aceito as críticas não posso coadunar com a fala do professor Daniel Neri que disse que o Ministério Público por meio do seu procurador geral de justiça atende aí aos interesses do setor minerário isso não é verdade a gente luta pelo cumprimento da lei a gente punga pelo cumprimento do regime jurídico muitas vezes as decisões são tomadas não agradam a todos mas que o Ministério Público está a serviço do setor minerário isso aí a gente não pode concordar respeito a opinião do professor mas isso aqui tinha que ser dito gostaria de destacar também uma coisa que é fundamental para o Ministério Público que foi bem exposto pela professora Karine essa lógica que a Vale pretende implementar no território que a própria causadora dos danos é quem comanda capitaneia o processo indenizatório definindo quem recebe quanto recebe quando recebe essa lógica está invertida não faz sentido algum que isso caminha assim por isso que urge aí cumpre a nossa saída aqui o próprio Ministério Público com o compromisso de retornar a ação judicial a ação judicial retornar ao Fórum e ao Poder Judiciário de Ouro Preto para que se dê encaminhamento a essa ação que diga-se de passagem ficou quase um ano interrompida por uma tentativa de conciliação no âmbito do Tribunal de Justiça sendo que o próprio Ministério Público manifestou-se desde o início contrário a essa tentativa de conciliação porque infelizmente a nossa experiência lá não tem sido positiva as tentativas de conciliação são prolongadas no tempo enquanto o povo e os atingidos continuam no seu sofrimento continuam no seu dia a dia de luta e as soluções são muito dispares do atendimento dos direitos as propostas feitas são muito dispares do atendimento dos direitos dos atingidos no território a gente foi contra desde o início e tivemos que reafirmar a nossa objeção à tentativa de acordo especificamente do caso de Antônio Pereira principalmente porque já tínhamos obtido uma decisão judicial favorável e agora somente agora em junho o processo retorna então a primeira instância e o nosso compromisso é tentar acelerar esse processo tentar sensibilizar a juíza da causa para que ela aceite os planos de trabalho que já foram postos já foram discutidos com a comunidade já foram discutidos com o Ministério Público para que isso aí seja implementado e o direito à assessoria técnica independente fundamental na visão do Ministério Público seja mais do que nunca e para hoje implementado isso para nós é fundamental outro ponto também que é um ponto que o Ministério Público é bastante incisivo em que encontra uma resistência absurda a questão de quem é atingido essa situação de que a mineradora defende que apenas quem está nas as na zona de alto salvamento e outros nomes que queiram dar é que é atingido e que tem direito a gente não coaguna todos em Antônio Pereira indistintamente são atingidos pela mineração e são atingidos pela situação de comissionamento da barragem isso aí é inegável mas há uma resistência muito grande a dificuldade de implementação e de construção desse raciocínio as situações podem ser diferentes de alguém que foi removido e de alguém que está a 5 metros como citou a Anacala aqui da mancha de inundação e ainda trazemos essas dúvidas que foram geradas pelas constantes mudanças na faixa de inundação e que geram e que provocam violações de direitos ao direito à informação à insegurança das pessoas à intranquilidade e também peiteamos junto ao poder judiciário o reconhecimento de todos esses danos morais coletivos também e sempre sempre encontramos resistência encontramos argumentos contrários e infelizmente muitas vezes encontramos decisões judiciais desfavoráveis também gostaria de falar também um pouco sobre a situação dos fisicadores e mineradores artesanais de Antônio Pereira sei que a legislação acaba de alguma forma impedindo a atividade tradicional deles mas isso no nosso ponto de vista não impede que os direitos deles sejam reconhecidos como atingidos também então o que fica claro para a gente é que há uma resistência muito grande na implementação da política estadual de atingidos de barragem há uma resistência muito grande no reconhecimento dos direitos dos atingidos e atingidas de Antônio Pereira não só no reconhecimento mas na implementação efetiva desses direitos hoje não só para para o Ministério Público a poder judiciar mas principalmente para os atingidos a implementação imediata da assessoria técnica independente e saio daqui com o compromisso de contactar os promotores naturais de ouro preto para que junto a eles fomentemos esse esse direito o mais rápido possível sensibilizando o poder judiciário para que aceite e concorde com o plano de trabalho já apresentado e caso haja resistência da Vale que a doutora que a juíza possa suprir essa vontade da Vale impondo essa obrigação o mais rápido possível foi citado aqui que a auditoria que faz a que audita a barragem seria fornecedora da Vale é uma informação para mim nova não não tinha conhecimento disso mas foi dito que essa informação já está posta no Ministério Público saio também com o compromisso de buscar isso esclarecer isso na primeira oportunidade que tiver para falar com os atingidos e atingidos para esclarecer essa questão e saio também daqui hoje deputada Beatriz com o compromisso e faço esse aí em nome da Maria Helena que vem insistindo que a gente nós os promotores da CIMS façamos novamente uma visita ao território e saio daqui com esse compromisso de conversar com meus colegas principalmente com os promotores naturais da comarca para que esse agendamento seja feito o mais breve possível colocando o Ministério Público aqui sempre à disposição de todos e de todas sempre ao lado do cumprimento e da observância integral dos direitos dos atingidos e atingidos e principalmente na efetivação da política estadual que foi uma conquista histórica fundamental para a luta e que hoje ainda é de desconhecimento de parte das mineradoras ou de uma resistência para a implementação voluntária dos direitos que estão lá postos os direitos à informação os direitos à participação social o direito à assessoria técnica o direito à manutenção da qualidade de vida o direito à negociação prévia e coletiva e vários outros que estão colocados nesse sistema especial de tutela que inadvertidamente está sendo hoje relegado e posse de lado pelo setor minerário no estado de Minas Gerais então faço essa breve fala colocando aqui a disposição de todos novamente e agradeço pela atenção e pelo convite muito obrigado Marcelo nós que agradecemos a presença conosco entre os encaminhamentos que eu farei ao final eu já gostaria de pedir sua ajuda para o encaminhamento que eu julgo que possa ser importante quem sabe o doutor Jarmas não nos recebe eu como deputada estadual deputado padre João deputado Rogério Correia que são os deputados diretamente envolvidos nessa luta para levarmos ao doutor Jarmas a fala através de uma comissão da comunidade acho que pode ser importante esse contato com o doutor Jarmas o senhor me ajuda nessa tarefa sem dúvida sem dúvida deputada pode contar com o meu auxílio vou pessoalmente falar com ele se possível ainda hoje pedindo essa agenda e retorna aí a sua assessoria para marcar aí o melhor dia na agenda de ambos agradeço muito então está combinado muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco bem nós vamos ouvirmos vamos nós também vamos vamos nos somando nessa nessa batalha nós temos ainda vários convidados a maioria dos convidados virtuais já falou nós temos vários convidados presencialmente e temos também vários moradores moradoras que terão direito de fala então eu vou suspender os trabalhos para que nós possamos combinar a dinâmica de continuidade tá bem antes de suspender os trabalhos a presidência prorroga as atividades dessa dessa reunião da comissão por até duas horas os trabalhos estão suspensos a tradição que a gente suspende o trabalho quando a gente como objetivo debater a situação da população do distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto tendo em vista o descumprimento por parte da Vale a Vale aquela que assassinou 272 pessoas com o rompimento da barragem Brumadinho em janeiro de 2019 e a Vale descumpre a política estadual de segurança de barragens a política estadual dos atingidos por barragens bem como a tentativa de criminalização dos atingidos que estão sendo processados pela mineradora que tenta impedir manifestações para cobrar direitos violados pela empresa ela viola direitos e recorre ao judiciário para impedir que as pessoas que são vítimas da violação de direitos que ela promove possam se manifestar então ela transforma as vítimas em res é disso que nós estamos falando aqui nessa audiência período da manhã nós ouvimos o promotor de justiça Marcelo Mata Machado que aqui representou o procurador geral de justiça o senhor Jarma Soares Júnior ele está conosco virtualmente nós também ouvimos a diretora da escola estadual Antônio Pereira em Ouro Preto Rita de Cássia a Rita também esteve conosco virtualmente ouvimos também o presidente do Instituto Guaicui o Instituto Guaicui promove assessoria técnica independente o José de Castro Procópio nós ouvimos também o professor do Instituto Federal de Minas Gerais do Campos Ouro Preto Daniel Nery que participou conosco virtualmente nós ouvimos também o senhor Wilson presidente da Associação dos Garimpeiros de Antônio Pereira a Karine coordenadora e pesquisadora do grupo de estudos e pesquisas socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto ouvimos também a Lina que aqui representou o MAB Movimentos Atingidos por Barragens ouvimos o Padre Marcelo que é da Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Moriana ouvimos a Ana Carla geóloga e moradora do Distrito de Antônio Pereira a Ana Carla inclusive que é a que está no hotel até hoje não é isso? Seis meses ela está seis meses no hotel tendo retirado dela e da sua família o direito de viver numa casa em condições que todos nós desejamos viver então ela esteve conosco ela e seus filhos participaram remotamente conosco para a gente contextualizar aqueles que começaram a acompanhar a nossa audiência agora eu vou pedir para a gente passar de novo o vídeo que foi aquele que fez a abertura dos nossos trabalhos o vídeo ele é impactante mas ele é muito didático para que as pessoas possam ter a dimensão do que a população do Distrito de Antônio Pereira tem sofrido população esta que está aqui representada por mais de 50 moradores e moradoras que vieram do Distrito participar dessa audiência que lamentavelmente tiveram a sua vinda questionada o ônibus foi foi vistoriado pela Polícia Militar local nós vamos solicitar esclarecimentos a respeito dessa abordagem porque vinham com o destino muito certo as audiências elas são públicas e a gente inclusive para fazê-las tem que estar previamente convocada então são todas informações públicas mas nós vamos iniciar então esse novo período aqui da audiência vendo novamente o vídeo a respeito da situação da comunidade com o destino No decorrer dessa jornada, né, de morar em Antônio Pereira, eu fui notando as modificações do ambiente. Aí aquilo foi batendo uma tristeza porque um córrego que fica logo aqui atrás, um dos rios de Antônio Pereira, era bonitinho, via até peixinhos, né? De repente vieram máquinas e foram devastando esse lugar e a gente foi vendo a mudança. E, ao mesmo tempo, o clima foi mudando, muita poeira no local. Hoje, Antônio Pereira tem seu desenvolvimento, mas nos trouxe muito transtorno. Com a chegada de muita empresa, a gente já não tem mais aquela tranquilidade que nós tínhamos antigamente. Nós temos uma preocupação com o nosso futuro, nós não sabemos se nós vamos continuar aqui, porque não tem esse esclarecimento, né, da empresa, o direito à informação para nós, né, que está sendo negado. Isso é até quando? Até quando? A gente precisa de respostas. Não tem respostas, né? Se a gente vai sair mesmo, se vai ser definitivo. E se for definitivo, a gente vai procurar um lugar adequado para a gente. Como que eu vou ficar para cá, para cá, com mudança, né? Eu tenho que sair para o lugar que eu sei que eu vou ficar, ao menos oito anos, nove. A gente preparou os amigos, o vizinho, um do outro. Então, aquele ali, quando a gente adoece, a gente vê os velhos, eu não levo um chá para o outro na casa do outro aí, né? E disse que já não vai acontecer mais. Por quê? Simplesmente, eu estou morando aqui, mas a minha rua, principalmente aqui, Deus me perdoe, mas vira um cemitério. Eu sou moradora de Jantos Pereira há três anos. Quando eu cheguei para lá, era o carro de moradia do meu sonho. Só que, infelizmente, na construção da Estrada da Vale, mataram criações da gente. A gente teve que ter hortas da gente, cobertas, carros da gente para os tipos de socorrerem mais, a gente perdeu. Ao lazer das minhas crianças, entendeu? Tirou todas as nossas rendas que a gente tinha. As vacas que a gente tem hoje, em outras propriedades, porque a gente está pagando arrendamento para não morrer mais criações. A Vale levantou a estrada lá e encontrou uma anilha, a água. Aí, represou a água no terreno que eu plantava. Eu e outros chapreiros, todos chapreiros, cara. Aí, nós não podemos plantar, não está conseguindo produzir mais. E ela não quer conhecer o meu dano, meus prejuízos. Eu quero receber meus prejuízos. Então, calem e rever. Olhem para nós, os nossos danos, nós todos lá. Chapreiros, murador, que eu moro em frente à represa. Vem, vem, vem. A gente pega ali a primeira rua, né? Que foi a primeira a ser removida, a água marinha. Moral, pessoas ali fizeram parte da construção da minha índole, né? Do meu caráter. Lá, acontecia a festa junina da rua água marinha. Aí, que era uma tradição. Já tinha virado uma tradição. Já 25, 30 anos de festa, sempre, todo ano, ali na água marinha. Então, a remoção, ela foi, eu acho que para muitos, ela foi muito, é... Foi como se arrancasse um membro, né? Para quem mora, para quem gosta, para quem criou esses laços de 40 anos, de 30 anos. É, foi um barco muito grande. Assim que terminar aquilo ali, é provável que nós vamos ter um... Infelizmente, nós vamos ter um outro número de empregados da Bireira, porque aquilo ali, praticamente, tem data marcada para terminar. O distrito que já era vulnerável, por causa das mazelas da mineração, agora está ainda mais vulnerável com todas as artimanhas que a Vale faz no nosso território. Então, nós viemos aqui, em sinal de protesto, para pedir ao Poder Judiciário que se faça justiça, que se cumpra a lei Mar de Lama, Nunca Mais, e que tenha, de uma vez por todas, aos atingidos de Antônio Pereira e da Vila Residencial Antônio Pereira, o direito de ter a TI. Então, nós precisamos dessa TI, como uma migalha, um sinal de vida, com uma chaminha que possa reazender em nós o direito de viver. A scary... A grandeza da Vila Residencial Antônio Pereira e da Vilaresia, A grandeza da Vilaresia que a Saúde é um sinal de ninguém para lhe arreglar, eu sei que se cumprir. A grandeza da Vilaresia. Vale lembrar que, no caso da assessoria técnica independente, que é um instrumento importantíssimo para que as comunidades consigam ser assistidas de forma isenta em relação ao poder político e econômico das mineradoras, já tem uma decisão judicial, não me engano, em setembro de 2020, não é isso? Reconhecendo para os atingidos de Antônio Pereira o direito à assessoria técnica independente. Direito esse que também é assegurado pela Lei Estadual 23.795, que instituiu a política estadual de atingidos por barragem. E o Instituto Guaicui foi a entidade escolhida, democraticamente, pela comunidade, e, apesar da decisão, apesar já da escolha da comunidade, a Vale segue negando esse direito, que é uma previsão legal, por legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos dar sequência à escuta dos nossos convidados e convidadas. Para isso, eu convido, para fazer uso da palavra, o Sérgio Fábio do Carmo, coordenador do Grupo dos Garimpeiros Tradicionais do Alto Rio 12. Sérgio, seja bem-vindo à comissão, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde. Primeiramente, obrigado ao pessoal de Antônio Pereira por ter me convidado para fazer parte dessa mesa, pela confiança que tiveram. Obrigado, Beatriz. Eu queria dizer para a Beatriz que, quando eu fui presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barra Longa, eu me inspirei muito em você. Você foi um exemplo para mim e eu tenho por você uma grande admiração. O Sérgio, só preciso que você coloque a máscara. Não consigo ficar com óculos e máscara, mas embaçar. É de uso obrigatório. Eu quero ler uma coisa, só eu acabar de ler aqui. Eu queria ler aqui uma pequena reflexão, que eu compus em 18.06.2019, sobre a mineração. Chama Minas será plana. Não terá mais o encanto das montanhas. Suas águas turvas, suas estradas sem curvas, seus mistérios desvendados, seus sonhos transbordados, seu povo transtornado, afugentado, aterrorizado. Nivelada a linha do horizonte, pois o diabo comerá seus montes. Minas virará um grande lingote de ferro maciço, uma barra de ouro misto, ao som do povo entoando um grito de socorro, sob o domínio da vale com seu tridente, Minas, agora doente, mandará para o mar o resto que sobrar do verbo minerar. Agora eu vou me apresentar devidamente. Eu sou Sérgio Papagaio, sou da Comissão de Atingidos de Barra Longa, sou atingido na cidade de Barra Longa, sou editor-chefe do jornal A Sirene, coordenador do Grupo dos Garimpeiros Tradicionais do Alto Rio Doce, o motivo pelo qual estou aqui, e pertenço a CT e PCT, sou membro efetivo da CT e PCT, Câmara Técnica de Ímbios, Povos e Comunidades Tradicionais. Em 9 de abril do ano passado, nós aprovamos no CIF uma nota técnica que foi construída na CT e PCT com a ajuda do Emanuel Almeida, que estava ali, mas teve que ir embora, professor da UENG, e que muito nos ajudou, garantindo aos garimpeiros tradicionais do Alto Rio Doce o título de comunidade tradicional. Primeiramente, eu quero fazer uma distinção entre os garimpeiros tradicionais que se estendem de Barra Longa, essa comunidade de Barra Longa, até Antônio Pereira. A diferença entre nós, garimpeiros tradicionais, e os assassinos que invadem a terra dos povos originários desse Brasil, as custas das vidas desses povos, dos índios, roubando-lhes as riquezas naturais. O que parece que está acontecendo, sendo que eles estão fazendo uma forma de nos criminalizar quando acontece algo de errado com os garimpeiros lá da fronteira, que eu não os chamo de garimpeiros, eu chamo de mineradores assassinos, e eles transferem isso para nós. Parece que é uma cortina de fumaça. Há dois meses atrás, no dia 10, a ofensiva do Estado contra os garimpeiros de Antônio Pereira, Mariana, e a caiaca é o prenúncio da fome. O que o Estado fez com este povo e faz a favor da Vale é inaceitável. Como eu disse, eu, como editor-chefe do jornal e também repórter do jornal A Sirene, percorri toda a bacia do Rio Doce. Quando houve o rompimento da barragem, eu morador de Barra Longa, eu achei que eu era tingido de Barra Longa. Depois eu descobri que eu era atingido de Barra Longa, de Rio Doce, de Santa Cruz, de Linhares, da aldeia de Areal, dos Índios de Areal, da aldeia de Comboios, dos Tupiniquins. E hoje, quando chegou, um certo tempo, eu era atingido de Brumadinho, e hoje eu sou também atingido de Antônio Pereira. desses 522 anos que o Brasil tem sido atingido, se nós tivéssemos que falar de ser atingido, precisaríamos pelo menos de 522 anos. Somos todos atingidos por barragens de rejeito, por mineradoras, por barragens hidrelétricas e por barreiras que muitas vezes nos furtam os direitos, tipo o direito de ir e vir com o que aconteceu hoje com a polícia militar, cerceando o direito das pessoas virem a uma audiência pública. O que vem acontecendo? Quando houve a ofensiva do Estado contra os garimpeiros, nós tivemos a polícia militar, a polícia federal e a polícia civil. Salvo engano, comunidades tradicionais não podem ser abordadas por polícia militar nem por polícia civil. E a comunidade de Antônio Pereira, a comunidade de Mariana, a comunidade de Acaiaca e de Barra Longa são comunidades tradicionais, devidamente reconhecidas pelo autorreconhecimento previsto na Convenção 169 e são comunidades tradicionais também reconhecidas pelo CIFI, que é o Comitê Interfederativo. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais pleiteando o selo de comunidade tradicional que nos será dado pela comunidade e já foi garantido. Isso nos garante o direito de comunidade tradicional. Então, os nossos modos tradicionais de vida estão sendo violados por uma empresa que mata pessoas. Eu gostei muito quando a Bia disse que a barragem de Fundão matou 20 pessoas. eles dizem que matou 19, mas tinha um aborto, tinha uma vida dentro da barriga de alguém que foi impedida de vir à luz e isso é assassinato. Eles mataram antes de nascer, porque a coisa mais que a Vale e que as mineradoras mais fazem é trazer a morte para viver junto da gente. E a pior de todas as mortes, aquela que a gente carrega dentro do peito enquanto vive. eles não nos dão o direito de viver. Eles nos matam pouco a pouco, dia após dia. E o que está acontecendo com Antônio Pereira é o mesmo que está acontecendo em Areal, no Espírito Santo. É o mesmo que está acontecendo em Barra Longa ou Rio Doce. Eu tenho um bordão que eu digo que se eu fechar os olhos e for transportado para qualquer lugar da bacia e ouvir as queixas dos atingidos, eu não sei dizer onde estou. eu ampliei isso quando houve o rompimento em Brumadinho. E eu estou ampliando agora para Antônio Pereira. E eu sou capaz de dizer para vocês que eu vou ampliar isso para o Brasil inteiro. Porque se eu for para a aldeia dos índios lá no Amazonas e fechar os olhos e ouvir a queixa dos índios do Amazonas, eu não saberei dizer onde estou. E não pensem vocês que quem está atingindo os índios do Amazonas, quem está atingindo os índios do Espírito Santo ou os garimpeiros de Antônio Pereira que são outras pessoas, não. é o grande capital. É o grande capital minerador. Porque os garimpeiros do Amazonas não são garimpeiros, eles são mineradores, apoiados por um governo fascista, que os aceita, que não faz nada para impedir. Nós tivemos recentemente a morte de um ex-funcionário da FUNAI da FUNAI e do jornalista inglês, que eu esqueci o nome, e baseado nisso, neste mesmo povo. Eu não vejo diferença para mim da Vale, da Anglo-América, da barragem hidrelétrica de Belo Monte. eu vejo grandes empreendimentos atingindo pobres em todos os lugares. Nós somos atingidos em Barra Longa porque somos pobres. Vocês são atingidos em Antônio Pereira porque são pobres. Existe um movimento nesse mundo contra a pobreza, apoiado pelo governo que se diz novo e pelo governo federal. Então, é muito triste estarmos aqui, precisar de estarmos aqui nessa audiência pública. Poderíamos estar em casa cuidando de nossas vidas, mas é muito necessário estar aqui porque é o nosso lugar de denúncia, é o nosso lugar de corrermos atrás. É muito importante saber dentro dessa política fascista que existe hoje no Brasil quais desses políticos estão do nosso lado e quais estão contra nós. É importantíssimo, é importantíssimo saber que a nossa luta ela vai ter um desfecho muito melhor a partir do dia 2 de outubro se nós soubermos votar. Nós precisamos lutar contra o fascismo e o título de eleitor hoje é nossa maior arma. Então, é importantíssimo saber onde votarmos. Quando fizer esse sinal para vocês, virem e mostrem para Deus este sinal. Aponte para Deus porque nós precisamos desse Deus, desse Deus, não desse Deus que é colocado aqui, desse Deus que eles fazem uso, mas daquele Deus que nunca usou arma, daquele Deus que nunca pediu dinheiro para ninguém, daquele Deus que nunca fez diferença entre uma pessoa e outra, daquele Deus que foi crucificado. Obrigado, vou parar porque papagaio diz que não para de falar. Obrigada, Sérgio, pela sua presença e contribuição. Passo agora as considerações do presidente das Federações de Moradores de Ouro Preto, Luiz Carlos Teixeira. Seja bem-vindo com a palavra. Boa tarde. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada e cumprimento o povo de Ouro Preto, cumprimento a comunidade do distrito de Antônio Pereira. Eu vou iniciar com o meu lugar de fala. O movimento comunitário em Ouro Preto existe desde meados da década de 70, ou seja, no período mais cruel da ditadura militar, já existia movimento comunitário em Ouro Preto. E a federação existe desde meados de 80, ou seja, dentro do processo de redemocratização desse país, do Estado brasileiro. Então, nós temos quase 40 anos de serviços prestados para a sociedade ouro-pretana. Então, este é meu lugar de fala. Eu venho aqui usar esse espaço para defender os interesses do cidadão comum, sujeito de direito, que é o povo de Ouro Preto. As falas que me antecederam muito me contemplaram naquilo que diz respeito a direitos coletivos. Eu não vejo outro encaminhamento mais importante do que criar condições para que a assessoria técnica tenha condições de trabalhar e de fazer o seu papel de assessoria técnica aos moradores de Antônio Pereira. Porém, eu venho reivindicar também aqui o reaparelhamento e a instrumentação da defensoria pública para atender o território de Ouro Preto. E eu sigo com essa argumentação. Primeiro, porque o território de Ouro Preto tem sérios conflitos entre a população, as empresas mineradoras, as grandes corporações capitalistas, e não cabe, não é suficiente apenas a designação de um caráter provisório de defensoria pública, de defensores públicos. nós já passamos da época de justiça de fora, nós precisamos de referência, nós precisamos da presença de justiça no território de Ouro Preto. O território de Ouro Preto precisa acolher as graves demandas e necessidades do povo. A verdade, e eu quero insistir nisso, Ouro Preto é um território em conflito. Vou repetir, Ouro Preto é um território em conflito. O caso de Antônio Pereira é típico, nós temos aqui um exemplo de um território em conflito. Isso não é novidade para nós em Ouro Preto. Ouro Preto é a terra dos inconfidentes. Nós temos 300 anos de expoliação, é 300 anos de escravidão, de servidão. Então, o povo daqui, esse povo que está aqui é povo de luta. Então, para nós não é novidade disso, não. A gente nasce lutando. Então, uma sociedade predominante negra nasce lutando. Então, o caso de Antônio Pereira, nesse momento, várias disposições constitucionais estão sendo violadas e negligenciadas. O cidadão comum, nós, sujeitos de direito, não tem a quem recorrer, não tem segurança jurídica, não tem acolhimento da justiça, não tem apoio dos poderes municipais, nem legislativo, nem executivo. Daí a necessidade de recorrer a instâncias superiores e autoridades, digamos, mais qualificadas. o sistema jurídico e, principalmente, as leis que regulam as atividades da mineração são discricionárias. Buscar amparo nessa legislação, buscando elementos para defender direitos do cidadão é inútil. Os chamados marcos regulatórios desprezam totalmente a existência humana nos territórios. Então, debaixo dessa legislação discricionária, desumana, as grandes corporações presentes no território de Ouro Preto, Cito, Vale, Gerdau, Samarco, BHP e que tais, usam seus escritórios de advocacia para processar, ameaçar, intimidar e silenciar o cidadão comum sujeito de direito. Nós estamos falando aqui de transgressões. Tem interesses coletivos, mas também tem transgressões a direitos individuais. E, por trás desse uso polido e palaciano de linguagem do juridiquês, nós temos o uso desproporcional da força à violência verbal aplicada a pessoas simples e humildes. Temos o uso indiscriminado do poder econômico que parece fácil, mas fácil pisar em formigas. Só que nós não somos formigas, nós somos formigueiros. Pois é assim que a Vale tem tratando os moradores de Antônio Pereira como formigas. tem muita leniência, conivência, omissão, negligência por parte das autoridades locais. A verdade é que o cidadão de Antônio Pereira não tem a quem recorrer entre as autoridades locais. Nesse cenário, várias disposições pétreas, constitucionais, estão sendo violadas e negligenciadas em nosso território. O cidadão de Antônio Pereira em particular e o cidadão ouro pretano no geral, incluindo as comunidades vítimas da mineração, não é atingido, não, vítimas, insisto, vítimas da mineração. E a deputada conhece bem a nossa realidade, visitou Marantina, Bucaina, visitou Moraes, visitou Antônio Pereira, ela conhece a nossa realidade. Tem mais, Botafogo, Engenheiro Correia, Mota, Crocate de Sá, Serra do AMI, Serra de Ouro Preto, entre outras, se vê impedidas de exercer direitos fundamentais prescritos na Constituição Federal. Então, o que a gente está reivindicando para a comunidade de Antônio Pereira é o direito de se expressar livremente, de manifestar sua indignação publicamente, o direito de se organizar politicamente, sem a interferência de agentes públicos mal intencionados, o direito de se defender das chicanas e manobras jurídicas das grandes corporações através de seus escritórios de advocacia. É o direito de ter assistência jurídica, pública e qualificada, o direito de defender suas tradições e seu modo de vida, é o caso dos galimpeiros, catadores. O direito de ganhar o seu sustento, o direito de ter moradia digna, o direito à terra e à propriedade, o direito de defender, preservar, fluir e usufruir do seu patrimônio natural, histórico, arqueológico e espelológico. Estou falando da gruta, também estou falando da gruta. O direito de ir e vir. Hoje nós tivemos uma ocorrência que prova que o direito de ir e vir do povo de Antônio Pereira está sendo cerceado pelo aparelhamento da polícia do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos um exemplo aqui hoje de violação dos direitos fundamentais e constitucionais da população de Antônio Pereira. Então, o que eu estou pedindo, para encerrar, concluir minha fala, o que nós estamos pedindo é o direito a ter direito, o direito de lutar por direito e o direito de ter local, um local, de ter referência jurídica, porque a justiça está distante de Ouro Preto, a justiça está distante de Ouro Preto, está aparelhada. Então, o que nós estamos pedindo também, nesse espaço, é que cria o aparelhamento da Defensoria Pública que foi desmantelada. E eu acho, eu chego a crer que foi desmantelada premeditadamente, para que o cidadão comum, tendo seus direitos violados, não tenha um local para buscar segurança jurídica e buscar defesa, de se defender. Está bom? É isso por hoje. Viva Antônio Pereira. Obrigada, Luz Carlos. Viva Antônio Pereira. Nós vamos passar agora para a Maria Helena Rocha, que é integrante do Movimento das Mulheres Guerreiras de Antônio Pereira, para fazer o uso da palavra e trazer suas contribuições. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Beatriz Serqueira, da deputada Beatriz Serqueira, que é assim que ela gosta de ser chamada. Eu cumprimento toda a mesa, todas as autoridades. externizo o nosso agradecimento na pessoa dela, a todos os funcionários da equipe dela, em especial a Fernanda, que sempre tem atenção comigo, com as nossas causas, com as minhas insistências para o agendamento dessa reunião. Muitas vezes a gente chega até aqui e as pessoas não fazem ideia da dificuldade que é chegar até aqui. Não foi fácil para ela conseguir esse agendamento, não foi fácil para nós termos que ficar insistindo, porque a gente precisava vir falar. Como bem dito pelo Luiz, nós não estamos tendo espaço de fala de quem nos escuta dentro do território, dentro da sede de Ouro Preto. Então, quero agradecer, muito obrigada a toda a equipe que está aqui atrás, o senhor que preparou também a questão do nosso almoço. Muito obrigada, gratidão a todos vocês. Que Deus continue abençoando os trabalhos. E eu agradeço a todos e todas também que estão nos assistindo, a todos aqueles que saíram das suas ocupações, a Tuane, o nosso companheiro que me falta o nome dele agora, a todos que compõem a mesa, todo mundo que está aqui presente, que largou os seus afazeres em casa, estão assistindo. A Aida, o meu, muito obrigado pelo apoio, viu, Aida? Muito obrigada. A todos vocês, muito obrigada. Porque a gente sabe que a luta não é minha e que a luta não é sua, que a luta é de todos nós. Quando eu ganho, você também ganha. E quando a gente ganha junto, a vitória é muito maior e tem muito mais sentido, porque é uma vitória coletiva e é o que a gente vem buscar aqui. Eu queria primeiro dizer até a todos aqueles que estão me ouvindo que o que me traz aqui é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Como a Catarina trouxe, a Vale está nos matando aos poucos. É. E eu queria dizer que vítimas lá de Fundão não foram só 20, não. A Vale, a lama já foi, a lama já sedimentou, mas a lama que rompeu lá em Fundão continua matando muitos daqueles que estão até hoje sem ter os seus direitos reconhecidos. e é muito triste a gente morar num território repleto de incertezas. O que norteia a nossa vida lá é dor, sofrimento e morte. A gente está vendo a gente morrer aos poucos. Eu me olho no espelho, eu confesso para vocês, eu não sou a mesma, Maria Helena. Eu não sou a mesma. Essa luta vem transformando toda a minha vida, toda a minha vida na minha casa. Eu não saí de Antônio Pereira para vir aqui passear e fazer compra, não. Eu vim aqui para realmente fazer as denúncias que estão agarradas na minha garganta, porque eu não aguento mais ser violentada. Eu sou uma mulher, eu sou forte, mas eu sou frágil, e eu não aguento mais ser violentada. Eu sou violentada dentro da minha casa, quando a gente já não dá conta mais de tanta poeira. Eu varro a casa, eu tiro foto das pás de terra que eu tiro dentro da minha casa. E eu fico me perguntando, parece que eu estou numa obra, numa construção, numa casa em construção, onde você varre, 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 e sai aquela terra, sabe? Aquela terra que não para de sair. É impressionante, em uma das reuniões que nós participamos com uma... porque a gente está sempre aprendendo, não é, gente? Eu não sei nada de mineração, não é minha área. Quando eu comprei a nossa casa junto com o meu marido, nós tínhamos muitas outras opções, mas nós escolhemos a casa onde, naquele momento, nós pensamos que ali nós teríamos paz, teríamos tranquilidade. e ninguém me avisou que tinha uma barragem lá perto daquela casa, porque a obrigação dessa mineradora é pôr placas indicativas para todo mundo saber, para todo mundo passar e ver. Aqui tem perigo. Sabe por quê? Porque depois que a gente compra a casa, que a gente se adapta à casa, que a gente gosta do lugar, aí simplesmente a gente vai sendo violentado até o dia que a gente cansa de sofrer, põe a mudança no caminhão e vai embora. Porque é isso que a Vale quer conosco. Ela retira migalhas de pessoas porque ela queria tirar. Só na Vila Samarco era meia dúzia de famílias. E veja lá, o secretário de Defesa Civil deve contar para vocês o número de famílias que a Vale teve que remover dentro do território de Antônio Pereira e Vila Samarco. É absurdo, é absurdo que as coisas vão acontecendo nesse patamar. A gente não acredita na Vale porque ela já mentiu para nós de diversas maneiras e diversas ocasiões e de diversas formas. A primeira mentira que ela contou para nós foi que aquela barragem de doutor dela, que está instalada lá desde 1970, era construída no método da linha de centro. Participei de inúmeras reuniões e todos os geotécnicos dela, todos os engenheiros, todos os doutores falavam para nós, não se preocupem, essa barragem é construída no método de linha de centro. E assim, a gente acreditava, mas, na verdade, ela subestima a inteligência daquele simples operário que ela contrata com miseráveis salários. porque, para os moradores do nosso território, ela não dá capacitação, ela não dá formação e ela não dá oportunidade. É por isso que tem esse monte de garimpeiro que vai garimpar no rio, que vai fazer outra atividade, porque a gente não tem oportunidade. Eles já têm uma tradição, então, eles vão continuar com a tradição. E aí, essa tradição vai passando de filho para filho, porque também o povo de Antônio Pereira não tem oportunidade. Nós tivemos uma reunião com o secretário de educação e uma outra pessoa da sua secretaria, e nós tivemos, e nós pedíamos, um campus da UFOP dentro de Antônio Pereira. Por que não? Nós queremos uma escola modelo dentro de Antônio Pereira, para que nossas crianças, desde a primeira infância, tenham educação de qualidade gratuita, porque, senão, elas não entram para a UFOP. A UFOP está cheia de pessoas de fora, de outros estados, de outras cidades, mas não tem o povo de Antônio Pereira lá dentro. Não tem o povo nem de Ouro Preto direito. Pode se perguntar, pode contar nos dedos. Quantas pessoas de Ouro Preto mesmo estão lá dentro? Eu tenho uma informação que tem aumentado, tem crescido o número, mas nós queremos o nosso povo trabalhador dentro da universidade, dentro da academia, de modo que a gente possa ter condição de luta igual. Porque a academia, o conhecimento faz a diferença, seja ele o conhecimento tradicional, seja ele o conhecimento da academia, faz a diferença na luta. Se nós estamos hoje aqui, na hora em que eu estava vindo, muito nervosa, muito triste com o fato que aconteceu com a polícia militar, com a abordagem e a forma que foi feita a abordagem, porque tem várias formas de abordar, isso todo mundo sabe, eu fiquei pensando, sabe, que, na verdade, a Vale, ela está com medo, é dessa emancipação política. porque o fato de nós estarmos aqui, isso é prova de uma emancipação política, é prova de que tem um povo que está começando a acordar e acreditar que a gente não pode ficar esperando só da mineração. A mineração é importante, mas ela não pode ser o tudo na nossa vida. E me admira, sabe, um monte de gente que coloca a mineração como serviço essencial à vida. O primeiro caso de Covid, gente, lá na nossa região, veio de Antônio Pereira. A primeira morte veio de Antônio Pereira. O primeiro caso de Covid que teve no nosso território estava dentro de uma república. E eu comecei a investigar quem era responsável por aquela república. Não era Vale, não era Samarco, não era Renova, não era ninguém. Mas que república é? Ninguém quer assumir o compromisso e a responsabilidade. E o cenário continua. Esses dias chegaram 190 homens para o nosso território e chegam homens de todos os lugares do Brasil, dos quatro cantos do Brasil. A comunidade desinformada, a comunidade não sabe de onde vieram, não sabe para onde eles irão. essas pessoas que a empresa traz são pessoas que vêm contratadas por terceirizadas. A maioria, depois que encerra o contrato, permanece no território, constitui família no território e começa todo o problema de... porque nós não temos políticas públicas. Em Antônio Pereira, falta políticas públicas em todas as áreas, gente. Eu estou conselheira da Saúde e vocês não imaginam a minha luta, mas vocês imaginam que eu estou a 40 quilômetros da sede. Até para eu ir à reunião, eu tenho dificuldade, e olha que eu vou no meu carro, e etc., etc., mas eu tenho que adaptar toda a minha vida para participar das reuniões, porque a sede disso é 40 quilômetros. Além de ser cara, a despesa ainda é longe. Então, não tem políticas públicas na saúde, não tem política pública na educação. A educação de Antônio Pereira está um caos. Quem acha que a escola estadual da Aura de Carvalho está bem? Conversem com os profissionais, foi isso que eu fiz antes de vir para cá. Conversem com eles e vejam como que estão as crianças. Sabe, a situação é insuportável, não tem moradia. Se eu perguntar aqui para pedir levantar a mão quem tem casa própria, que eu tenho certeza que é a minoria. Nós não temos políticas públicas. E para onde vai, gente? Os recursos que são tirados de Antônio Pereira é o segundo, é o segundo maior distrito em economia que enche os cofres do município. Mas por que, gente? Por que não tem política pública lá? Em 2017, quando estava muito caótica a situação, porque, vou lembrar, nós somos atingidos pela barragem pela segunda vez por essa chamada lama invisível que não tem legislação. Não tem legislação que defenda o nosso direito. Precisamos, deputada, precisamos de uma legislação que aborde a lama invisível porque ela mata, ela mata tanto quanto a lama verdadeira, a lama do rejeito. pela segunda vez, nós estamos passando pelo mesmo problema e, quando a gente procura a Vale, não teve rompimento? Que é de um nexo causal, gente. A Vale tem a coragem de pedir nexo causal. Para vocês terem ideia, eu moro na última rua da minha vila, da vila que eu escolhi para morar e ter sossego, mas eu não tenho sossego. E a minha falta de sossego acaba perturbando um monte de gente. O secretário de defesa civil sabe bem o tanto que eu tiro o sossego dele. Eu não tenho hora para mandar mensagem para ele, porque se eu receber a mensagem eu já mando de uma vez, sabe por quê? Daqui 10 minutos eu já estou com outra coisa para resolver. Então, eu tenho que mandar na hora mesmo. o prefeito fica desesperado comigo. Eu já não consigo agendar a reunião. É, estou trazendo público. Faz muitos meses que eu estou esperando o retorno do gabinete do prefeito, porque a última reunião reagendada, queríamos conversar com ele, junto com uma equipe de pais, sobre a educação no distrito, ela foi desmarcada, reagendada, foi desmarcada e com a proposta de um novo contato para uma nova data. Eu estou aguardando há meses. Não tem contato. Esqueceram que a gente tem essa demanda e por aí vai, sabe? Então, a gente percebe também um descaso do poder público em querer realmente resolver o problema. Antônio Pereira chegou num ponto que a gente precisa resolver problemas. chega de paliativo, chega de miséria, chega de migalha. Sabe, o povo de Antônio Pereira precisa dar o grito de liberdade, como bem trazido pelo... como bem trazido pelo Luiz, nós estamos na região dos inconfidentes. E a gente precisa lembrar que a inconfidência mineira, também chamada de como conjuntura mineira, ela demonstrou a insatisfação local com a política fiscal praticada por Portugal. fala comigo, tem diferença hoje a nossa insatisfação? Não. Só que o nome tem nome, é Vale, que de Portugal faz pouca diferença. É a mesma exploradora. Sabe, o mesmo que explorava a gente no passado, Portugal, continua nos explorando com outro nome, que agora é Vale, é mineradoras. e assim vai. Se vocês forem hoje lá no nosso distrito, vocês vão ver como que a mineração está se expandindo com as suas terceirizadas para dentro da nossa região urbana. Eu vou todos os dias para Mariana, porque, graças a Deus, eu tenho emprego e trabalho em Mariana. E eu saio de casa, e aí eu vou fazendo percurso, e eu vou observando, são só 12 quilômetros, e olha que eu fico na entradinha da cidade. São só 12 quilômetros, e eu estou vendo, estou vendo. Ela lá vai expandindo, ela vai criando galpões, ela já vai criando, sabe, gente, vamos acordar, isso é movimento, isso não é desenvolvimento. Antônio Pereira precisa de desenvolvimento. Antônio Pereira precisa de educação, cultura, arte. Nossas crianças estão gritando por isso, gente, porque se a criança não tem educação, ela vai para as drogas, ela vai para a prostituição. E a gente não pode, nós somos mais maduros que elas, nós não podemos nos calar, nós precisamos falar alto, nós precisamos gritar, nós precisamos fazer o que for necessário, desde que seja lícito, para dar aos nossos filhos uma melhor condição de vida, melhor que a minha, melhor que a sua, e que eles vão assim, para o mundo, que eles tenham a condição de escolher o que eles querem ser, aonde eles querem trabalhar, mas para isso nós precisamos de educação, para isso nós precisamos de um colégio modelo, dentro de Antônio Pereira. Eu estou revoltada, sabe por quê? Porque o povo, eu não tenho nada contra os outros distritos, sabe, nada contra, mas que a chueira do campo está avançando, está em todo desenvolvimento, mas não tem recurso nos cofres públicos, e isso me revolta, me revolta, sabe por quê? Porque nós, de Antônio Pereira, sofremos com as mazelas da mineração, que enchem os cofres públicos de ouro preto, e todos os benefícios que tem, vão para a cachoeira do campo e vão para outros lugares. Repito, não tenho nada contra, todo mundo tem que ter a sua oportunidade, mas eu quero oportunidade para o Antônio Pereira, e esses dias eu vi, esses dias eu vi, esses dias eu vi uma chamada assim, uma chamada, dizendo que o povo de Cachoeira do Campo, eles querem o campus da UFOP lá, a responsável, que eu esqueci agora o nome, acho que é Cláudia, se não me engano, da UFOP, ela já deu, já indicou que tem interesse lá, até no prédio, não sei o quê, e eles querem o colégio lá que devia de ir para o Antônio Pereira, gente, aí eu fico me perguntando até quando vão nos roubar, sabe, então a gente precisa fazer igual os inconvidentes fizeram mesmo, se revoltar, se indignar, e demonstrar essa insatisfação com esses movimentos como nós estamos fazendo e com tantos outros, nós precisamos conversar com o prefeito, conversar com os vereadores e dizer, não estamos satisfeitos, não estamos satisfeitos, nós não queremos migalha, porque se é do nosso distrito que saem os recursos, então os recursos têm que voltar em benefício primeiro para nós, depois divide para o resto, e falar comigo, me encher de embromação de que isso não é possível, é mentira, a gente sabe que o poder público destina os recursos para onde bem entende, e nós, de Antônio Pereira, estamos precisando de acordar, acordar e pedir, e exigir condições dignas, condições dignas, é isso que nós precisamos, e só para relembrar a vocês, há um detalhe, um detalhe importante, é que em 2017, eu sempre gostei muito de serviço social, de ajudar, de fazer campanhas, etc., foi assim que eu conheci o distrito mesmo de Antônio Pereira, a sede do distrito, porque eu morava na vila e até então ficava só por lá, aí eu comecei a entrar no distrito, muitas pessoas me pedindo ajuda, me pedindo cesta básica, me pedindo roupa, e eu fui entrando dentro do Pereira, e eu fiquei assim, triste, fiquei assim, indignada, quando eu fui vendo a situação de vulnerabilidade das pessoas, eu chegava na casa das pessoas, ela falava assim, ô minha filha, mas que maravilha, é que eu só tinha esse tiquinho de arroz para fazer agora para o jantar, ou às vezes ela falava assim, olha, o arroz que eu tinha, eu fiz agora todo no almoço, eu não tinha mais nada para comer, e aquilo foi me gerando uma insatisfação, porque eu falei, não é possível, a gente está aqui, nessa região de riquezas minerais, e é assim, esse povo está espaçando toda essa necessidade, e aí eu fui, fui ficando, fui ficando, fui fazendo aquilo que eu podia fazer, junto com os outros grupos, e a gente foi, 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 e fomos indo fazendo, mas aquela coisa não saía de dentro de mim, aquele desejo que eu tinha de descobrir, o que acontecia dentro da comunidade. E só agora, depois que nós começamos nessa luta, é que eu descobri que toda essa vulnerabilidade é artimanha da mineração. Nós somos um território minero dependente, ela nos trata assim como nada, e ela faz com que as pessoas se tornem vulneráveis, que a comunidade se torne vulnerável, porque assim fica mais fácil para ela exercer o domínio, o domínio do capital. E a gente não quer ser rico, a gente não está aqui para buscar indenização de valão, a gente está aqui para buscar dignidade, a gente está aqui para buscar qualidade de vida. Quando na minha casa eu olho para as montanhas, eu comprei minha casa por causa da vista que eu tinha. A vista está toda destruída, e assim eu vou trazer um assunto aqui que eu acho assim da pior espécie. Todas as vezes que a gente provoca o poder público, que a gente provoca os secretários, sabe, a gente tem que ouvir o secretário dizer não posso fazer nada, a ordem veio do Estado, gente, não pode ser assim. O poder público municipal, a gente sabe que ele tem as limitações, mas ele também tem as competências. Se não é competência dele resolver o problema, mas pelo menos que ele leve a nossa demanda e exija dos órgãos competentes que nos ajudem a resolver a demanda. É isso que a gente quer. Exemplo disso são os vereadores. Onde estão os vereadores que nós mesmo elegemos? Nem resposta eles deram para o e-mail da Assembleia Legislativa. Vocês estão entendendo o nível que nós estamos? Então, a gente precisa perceber quem realmente está do nosso lado, quem realmente está do lado do povo, porque a gente não precisa ter bandeira partidária. Eu não tenho bandeira partidária, mas a minha bandeira é a justiça. Minha bandeira é defender os nossos direitos, o meu direito, o seu direito, porque os nossos direitos são os mesmos. Então, a gente precisa ficar atento a esse jogo dessa mineração covarde, perversa, que usa o poder econômico e o poder político na tentativa de desqualificar o morador, de desqualificar a nossa luta, de impedir que a gente fale, que a gente manifeste o que são as nossas necessidades. Eu não estou falando assim que a gente quer, não, gente. Eu estou falando de necessidade. e nós, Antônio Pereira, estamos com necessidades básicas, necessidades básicas. Aquela criança que está lá, que veio nos acompanhando, o que será do futuro dessa criança, da Catarina? O que será do futuro dessas crianças? Nós não temos uma escola de qualidade dentro de Antônio Pereira, um distrito que é maior que muitas cidades. Eu gosto muito quando o nosso prefeito, o querido Ângelo Oswaldo, fala do Antônio Pereira, ele fala com muita propriedade, ele é um político nato, competente, cheio de cultura, e aí ele fala todas as maravilhas que Antônio Pereira tem. Porque Antônio Pereira não tem só um povo guerreiro e um povo bacana, não. Antônio Pereira tem riqueza em água, tem riquezas minerais, tem riqueza em patrimônio histórico, cultural. Antônio Pereira era um território maravilhoso. Mas depois que ele fala isso tudo, que eu fico na expectativa, agora virão as políticas públicas. Aí ele silencia. Aí de que adianta reconhecer que eu sou boa, que o nosso território é bom, que vocês são todos bons, se não tem políticas públicas para nós, para satisfazer as nossas necessidades, e aí obriga a gente a ter que sair do território? Porque é isso que essa mineração está fazendo conosco, gente. Em breve, Antônio Pereira vai se tornar uma cava de mineração. Eu li uma reportagem, não me recordo onde, onde o fundador da Escola de Minas, ele fez uma afirmativa e disse o seguinte, que de todos os lugares, por onde ele andou e por onde ele pesquisou, ele não encontrou outro lugar que tivesse maior riqueza em minerais que Antônio Pereira. Antônio Pereira, eu falo, é a capital do Topaz Imperial. Nós ainda vamos fazer, não é, Sr. Wilson? Nós vamos fazer um portal, dois portais da entrada, e nós vamos colocar as bateias e nós vamos escrever Antônio Pereira, capital do Topaz Imperial, porque é lá que estão as nossas riquezas. Eu vinha no caminho e ficava ouvindo os garimpeiros conversando sobre o ouro, o papagaio, os outros garimpeiros do nosso lugar, e aí o papagaio falava assim, ouro tem onde vocês estão, em Antônio Pereira, porque vocês estão em ouro preto. Em Diamantina tem outras riquezas, mas ouro você vai encontrar onde você está. E acontece que nem isso, a Vale deixa os garimpeiros ficar com as migalhas, porque os que os garimpeiros tiram no rio é ouro de aluvião, são migalhas, migalhas. E nem isso ela permite. Sabe por que ela não permite? Eu vou falar com os senhores por quê. Porque ela tem medo de vocês entenderem um dia, sabe? Que vocês podem juntos serem melhores e crescerem. e ela não tem esse interesse. O interesse que ela quer é que as riquezas fiquem só para ela. E para os acionistas, que se diga de passagem, não sabemos nem quem são. Sabe? Eles são invisíveis, a gente não sabe quem são. Mas, para nós, do território, não podemos ficar com absolutamente nada. Vocês estão compreendendo bem isso? Então, é isso que é importante. Então, eu queria só trazer um histórico aqui rapidinho, porque ela já me falou que eu já falei demais, mas eu vou trazer... Eu não falei isso. Eu vou trazer um histórico aqui. Eu não falei isso. Só para lembrar vocês. Olha só. É. É porque é muito assunto, gente. O que é que acontece? Tem dois anos que eu estou precisando falar e ninguém me escuta. Então, agora que eu quero falar, que eu estou me dando oportunidade, eu não posso calar. Eu tenho que falar. E tenho que falar, e tenho que falar por aqueles também que gostariam de estar aqui e por um motivo ou outro não estão. Eu, por exemplo, faço parte de vários movimentos, mas hoje estou aqui pelo movimento das guerreiras de Antônio Pereira. E sabe por que surgiu esse movimento? Porque os nossos maridos não podem ir para a luta, gente. É, então a mulher tem que ir. É, a mulher tem que ir. Porque se os homens não vão, quem tem que ir? Eu já falei com elas, nós precisamos fazer um escudo para nós. Sabe por quê? Porque quando vier autoridades com escudo, porque já vieram aquelas autoridades com escudo, sabe? A gente também tem o nosso escudo para nos proteger. Porque, por enquanto, nosso escudo tem sido uns aos outros, sabe? É um que está caído e a gente segura para ele ficar de pé. é o outro que cai, a gente levanta e a gente vem caminhando dessa forma. Então, eu quero explicar isso para vocês, porque falar assim, mulheres guerreiras de Antônio Pereira, que mulher maluca é essa? Essa Maria Helena não tem serviço. Eu tenho serviço, gente. Eu estou de férias. Tirei férias para ficar com minhas filhas um pouquinho. E eu estou aqui. Olha o que a Vale faz comigo. Porque, se não fosse ela, eu não estaria aqui. A Beatriz estaria cuidando de outras demandas. não é essa. A gente sai da nossa casa e as pessoas acham, quando as mulheres vão fazer manifestação na AMG, contar para vocês. A polícia chega lá antes de nós. Vocês acreditam que a polícia chega antes de nós? Quando a gente chega, a polícia já está lá para nos proibir, nos impedir de fazer a manifestação. Eu respeito a instituição, ela é importantíssima para o Estado, ela é importantíssima para o cidadão, mas ela tem que estar a serviço do cidadão. É para isso que ela foi constituída. E ela não pode ter lado. Ela precisa de estar do lado, sim, mas do cidadão. E a gente não está fazendo nada de errado. A gente está simplesmente tentando externar as nossas necessidades, porque a empresa não escuta a gente. A empresa não quer diálogo conosco. Então, a gente precisa disso. Eu vou dizer para vocês o seguinte, muitas pessoas pensam que o que está acontecendo na barragem de Doutor é porque a Vale quer. Aí eu vou dizer para vocês que não é não. Não é não. Tudo que a gente tem, a gente tem porque a gente lutou. todas as decisões judiciais que nós temos na nossa ação civil pública, tanto do meio ambiente quanto a de direitos humanos, é tudo luta do povo. A barragem hoje está parada, está proibida de receber alteamento e rejeitos, é graças a uma liminar da justiça. Não é vontade da Vale, não, porque ela falava que era construção, linha de centro. Não precisava, não. Então, foi com muito custo que o doutor Domingos, graças a Deus, Domingos, promotor de justiça, investigou o nosso pedido, ouviu os trabalhadores, porque os trabalhadores sabiam que não era linha de centro. E foi graças a essa investigação que hoje essa barragem foi incluída no rol das barragens, através de um acordo, no termo de compromisso, no rol das barragens a serem descomissionadas e descaracterizadas. E vou dizer para os senhores, já nos foi avisado, que não vai tirar o rejeito de lá, não, gente. Como que nós vamos ficar com aquele treino na nossa cabeça? E a gente pede, porque a gente é assim, a gente é ousado, não é, gente? A gente pede, mostra para nós o projeto. Está sendo construído? Fala sério, gente. São vidas humanas. Eu passo todos os dias na zona de autossalvamento, duas vezes por dia. Eu não moro nas as. Não moro nas as. Mas eu passo todos os dias. E todos os dias eu passo com a minha consciência de que, se a barragem romper, eu tenho seis segundos para me autossalvar. Porque o secretário de Defesa Civil não vai estar lá, a equipe dele não vai estar lá, meu marido não vai estar lá, não vai ter ninguém, é eu comigo mesma. E quando eu pego um caminhão ou um ônibus na minha frente, eu entro em desespero. E são só curvas. Eu não posso ultrapassar. E eu fico assim, tem dia que eu gasto 50 minutos para fazer o trecho, porque eu fico contando. Um, dois, três. Eu fico assim, meu Deus, se essa barragem romper agora, eu estou frita, minhas filhas nunca mais vão me ver. E o pior é que agora, que voltou às aulas presenciais, as crianças, como as minhas, que estudam em Mariana, porque a gente tem que procurar uma escola com melhor qualidade de ensino, não é, gente? As minhas estudam em Mariana. E aí elas passam também duas vezes nas as. Se a barragem romper, naquele momento que elas estão passando lá, o motorista da van não tem treino para poder salvá-las. Nós pedimos à Vale um ônibus, um ônibus pela Vale, com profissional treinado para fazer o autossalvamento em caso de necessidade. Pedimos isso através da Associação de Moradores da Vila. e a resposta da Vale depois de pensar apresenta para nós o nexo causal. Fala sério, gente! O nexo causal é o próprio desenho que ela mesma mandou fabricar, gente. O nexo causal é o desenho da mancha que mostra que ali é zona de autossalvamento e que são seis segundos para a gente escapar. Então, assim, ela subestima a inteligência da gente. Ela propôs à Associação de contratar o carro motorista e que ela ia passar o dinheiro para a Associação. Vejam que é aberração. É aberração, 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 aberração. Vocês imaginam, gente, que é aberração. As mulheres de Antônio Pereira, das guerreiras que estão sendo processadas pela Vale por fazer manifestações, o que instrui o documento, o que instrui o processo é um boletim de ocorrência que a polícia militar fez dias antes do evento, previamente, porque alguém ligou para lá, anônimo, e avisou para a polícia que haveria um movimento. Vejam, gente, se a gente liga para a polícia e fala que vai haver um crime daqui cinco, dez dias, será que eles vão fazer boletim de ocorrência? Então, assim, gente, subestima a inteligência da gente. Então, assim, é aquilo que o Luiz também trouxe. Nós estamos sem ninguém para nos escutar. Desculpe o meu falatório, sabe? Mas são muitas as violações de direito. São muitas, muitas. A poeira, as pessoas sentindo problemas respiratórios, problemas de pele, porque, muitas vezes, põe a roupa para secar, depois veste aquela roupa cheia de particular, a gente, só a última para me fechar. Nós tivemos uma reunião com a Vale, e a Vale levou para nós algumas informações, reunião do Pai BM, o senhor Juscelino vai lembrar. E eles trouxeram para nós as questões da poeira, que foi um tema que a gente levou para a reunião. E aí eles apresentaram que a vila que fica bem mais longe, no ponto mais longe da barragem, tem um aparelhinho da Vale instalado lá, lá longe. Vocês que moram no Pereira, vocês já sabem, não é? A poeira está lá no Pereira e o aparelho está lá na vila, longe. Aí tem um aparelho lá que mede o volume de poeira. Então, me chamou a atenção porque tinha dia que estava lá no zero. Aí eu observei que um dia de janeiro, me parece, 20 ou 30 de janeiro, estava zero. Eu falei, gente, mas parece que nesse dia teve um vendaval aqui, um poeirão enorme. Corri lá no Zap Zap, me olhei lá, um vídeo que eu tinha mandado, inclusive era para o prefeito. Eu falei, não para o prefeito, eu mandei esse vídeo, deixa eu correr lá. Quando eu fui ver, era exatamente o dia, um poeirão, um poeirão, mas um poeirão enorme. O dia que o aparelhinho da Vale foi lá embaixo e registrou zero. Aí, terminando a reunião, eu pedi para eles voltarem, resgata aí, resgata aí para mim. Aí eu perguntei, e esse dia aí? Por que está zero? A gente não sabe falar. Eu falei, pois é, eu tenho um vídeo que mostra que nesse dia teve muita poeira. Ah, pois é, é porque tem dias, a resposta da Vale. Tem dias que dá um problema no aparelho, um problema no aparelho, e aí fica assim desse jeito. Então, gente, como nós vamos confiar em uma empresa que mente para nós o tempo inteiro? A gente não consegue isso. Sabe? E hoje, quando eu vejo que temos 182 famílias removidas, num total de 576 pessoas removidas, e a Vale queria retirar apenas meia dúzia, isso que foi removendo, removendo, foi graças à luta da comunidade, que se sentia insegura, e foi para as ruas, e foi perturbando a defesa civil, foi mandando e-mail, foi lutando, foi lutando, aí eu percebo, gente, que já passou da hora de a gente ter assessoria técnica. Se nós tivéssemos assessoria técnica, com certeza, os garimpeiros não estariam tendo esse problema. A poluição do ar, já teríamos uma análise séria que a gente poderia acreditar. Talvez até mesmo esse desenho da mancha, a gente já teria um corpo técnico para fazer uma análise melhor. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que não é por falta de decisões favoráveis a nós, não. Nós temos... E fala que o Poder Judiciário é moroso, não é? Aí o Poder Judiciário, nós tivemos uma ação que entrou, se eu não estou enganada, em abril de 2020. Aí a gente conseguiu eliminar, etc., etc. Setembro de 2020, está aqui, a juíza, doutora Kerlen, diga-se de passagem, as decisões dela são exemplares, exemplares. Vocês precisam ler a decisão que ela deu contra o pedido liminar da Vale a respeito das mulheres, da manifestação das mulheres. Ela pôs a Vale no lugar dela. E eu costumo dizer, os dias dela em Ouro Preto estão contados, não demoram, ela vai ser removida, porque ela está levando a sério o trabalho que faz. Mas em setembro do mesmo ano de 2020, ela disse, numa decisão bem fundamentada de várias folhas, olha só, de acordo, ante o exposto, nos moldes do artigo 356, segundo, culminado com o 355, primeiro, ambos do Código de Processo Civil, decido parcialmente o mérito, para nos termos do artigo 4871 do mesmo caderno processual, julgar parcialmente procedentes os pedidos do promotor a nosso favor, reconhecendo a responsabilidade da empresa Ré Vale pelos danos causados em decorrência do processo de remoção das famílias residentes na área a ser potencialmente atingida em caso de rompimento da barragem de Doutor no distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, e, por consequência, condenar a sociedade empresária a valer-se-á a reparação integral destes danos. Quanto aos detalhamentos dos modos de cumprimento desta obrigação, em relação aos direitos individuais homogêneos, o meu e os seus, será definido em fase de cumprimento de sentença. Mas como entrar com cumprimento de sentença se nós não temos matriz de dano? Porque isso tudo eu estou contando processo porque eu moro lá, mas como é que eu provo que essa poeira está me fazendo mal? Como é que eu provo tudo o que eu estou falando para vocês se eu não estou lá, se a juíza não está lá, gente? Nós precisamos urgente da TI porque nós precisamos da matriz de danos individual ou familiar, cada núcleo com a sua. E eu queria pedir para a senhora para fechar a minha fala, sabe, gente, e deixar os seus descansar um tiquinho, porque são muitas as violações de direito, a gente pode ficar aqui dias e noites conversando. Eu queria dizer para a senhora o seguinte, que a lei que nos dá o direito à assessoria técnica, ela é maravilhosa, mas é uma letra morta, é uma letra morta porque ela não está regulamentada. Às vezes eu até penso, parece que até a Vale ajudou na construção dessa lei, sabe por quê? Porque lá não diz necessariamente como que vai acontecer, não está regulamentada a assessoria técnica. Não fala, por exemplo, que assim, uma vez apresentado o plano de trabalho da assessoria técnica, Ministério Público e Vale terão dez dias para manifestar e tão logo assim será decidido. Ponto. Agora a gente fica nesse me, me, sabe? Vai, não vai, vai, não vai. Apresenta plano de trabalho, vista para a Vale. Vale, não gosto, não quero, porque ela é uma menininha, assim, eu costumo dizer que ela é uma menina pirracenta. E daí, o que acontece com essa pirraça da Vale? Ela diz que não aceita, que não quer, que não quer. Aí a juíza manda para o Ministério Público para conversar com a assessoria técnica para ver o que pode ser feito. Aí disso, ela dá um jeito ali, vê o que pode melhorar sem prejudicar, etc., etc. Volta para a Vale. Aí a Vale, de novo, não gosto disso, não quero isso. Então, o que acontece? Se não tivesse a regulamentação, nós ganhamos, mas nós não levamos. E nós, Antônio Pereira, nós estamos cansados de ganhar na ação. Mas a gente não leva por falta dessa regulamentação. Então, quero pedir para fechar a minha fala. Quero pedir para fechar a minha fala o seguinte, coisas importantes, porque eu sei que a regulamentação não vem desta casa, a regulamentação vem do governo, não é isso mesmo? Pois é. Então, com base nisso, eu quero deixar aqui uma provocação, que é a minha, a mais importante, nessa luta pelo direito à assessoria técnica, não só para o nosso território, mas para todos os territórios atingidos por barragem. Porque eu costumo dizer o seguinte, eles estão banalizando a expressão atingido. Então, agora, eu falei que nós vamos usar a expressão vítima, porque a expressão vítima já está reconhecida no Código Penal, e aí, uma vez que a gente é vítima, a gente é vítima mesmo. Porque nós somos vítimas mesmo. Criaram esse tema atingido e a gente está usando ele, mas, na verdade, é vítima, porque esse é um termo que já é reconhecido penalmente, não é criminalmente. Então, eu quero pedir à senhora, não sei como é feito, não faço ideia como pode ser feito isso, mas eu quero pedir para a senhora, aqui nessa casa, provocar o Estado para fazer essa regulamentação para que a lei possa realmente, de fato, ser implementada. E aí, realmente, as comunidades vítimas das barragens de mineração e até de outras barragens, que elas sejam, tenham realmente o seu direito a TI garantido, não só no papel, mas realmente, de fato, porque a gente precisa dessa TI, de fato, e não é fácil. A nossa luta tem sido grande para conseguir essa assessoria técnica, e a gente precisa dela no nosso território. Então, muito obrigada pela oportunidade, e não tenho nem palavras para agradecer. a gente precisa fazer isso. Sabe? Ah, não, eu vou falar só a última coisa, gente, agora é a última, agora é a última. Sabe o que está acontecendo lá em Antônio Pereira também e região? porque Antônio Pereira é região Mariana e Ouro Preto, propriamente dito. O que acontece? Quando rompeu Fundão, Mariana já teve um problema de infracionamento imobiliário, porque todo mundo precisava de ser alugado casas, etc., etc., então, infracionou o mercado imobiliário. Ponto. Agora, com esse monte de família, 182 famílias retiradas lá do território e também sendo alojadas na região de Mariana, Ouro Preto e bem dentro de Antônio Pereira, também pela Vale, o que acontece? Acontece uma superinfração no mercado imobiliário. Uma superinfração. E agora, quando a Vale faz a proposta para os moradores que foram removidos, as propostas são até boas. Sabe? São propostas de 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, muito dinheiro, não é, gente? 1 milhão e 200, muito dinheiro, não é? Só que esse dinheiro não dá para comprar uma casa na nossa região mais, gente. Então, de que adianta ela pagar esse valor, se ela mesmo infracionou o mercado e esses removidos não conseguem comprar suas casas? Então, ela está gerando problemas em cima de problemas, em cima de problemas, e ela ainda pede o nexo causal, que é ela mesma que está causando isso tudo. então, eu estou encerrando minha fala agora em definitivo e muito obrigado e uma salva de palmas para todos nós. Obrigada, Maria Helena, pela presença, pela fala, por todo o debate aqui apresentado. Nós vamos dar sequência, continuando a escuta das nossas convidadas, Carla Dias, que é moradora de Antônio Pereira. Bem-vinda, Carla, com a palavra para as suas considerações. Sim. Boa tarde, gente. Eu venho agradecer a oportunidade de falar, agradecer a presença de todos aqui e vou fazer o relato como moradora de Antônio Pereira do que nós vivemos dentro do território. Nós somos dia e noite amordaçados e massacrados dentro desse território. Nós não temos direito mais de viver nem vegetar mais. Então, as decisões que a Vale vem tomando, elas não são das participações da comunidade. Ou seja, a Vale formou um comitê dentro do distrito no intuito mesmo de retardar a chegada da ATI. É um comitê formado por ela. Por quê? Porque é ela que administra, ela que dita as regras, ela que tem o controle de tudo. Nenhum morador dentro do distrito é administrador dos grupos, das reuniões. é um comitê restrito, fechado, e a gente, comunidade de fora, não sabe, nós não sabemos o que se passa realmente dentro desse comitê. Não é informado para a comunidade, as decisões, a gente não sabe quem realmente tomou ou não, mas não é a comunidade de Antônio Pereira. Então, nós fazemos a denúncia, por quê? Se o comitê fosse aberto com ampla participação de todos, poderia ser chamado comitê de Antônio Pereira, mas não é, é um comitê da Vale. E, por exemplo, as decisões que ela toma, coisas que não são planejadas, como o direcionamento novo desse vetedouro, por exemplo, para desaguar a água lá no rio atrás da rua Tabuleiro. Se acontecer uma coisa dessa, é um desastre anunciado, porque, nos tempos chuvosos, frequentemente aquela região é inundada e, caindo, um volume de água maior ali não vai suportar. Então, vai provocar mais desastre ainda para os ribeirinhos daquela região. Então, nós vemos claramente que a Vale não se interessa em ver realmente a necessidade de atender o povo de Pereira. Outra coisa que a Vale vem fazendo ali dentro é alegar que, dentro desse plano de compensação, que ela está em pleno diálogo com a comunidade, pavimentando alguma rua e nós vemos que aquela rua não é voltada para o benefício da comunidade, nós só vemos que ela melhora o trajeto dela para o trabalho da mineradora. ela só melhora um pouquinho o trajeto dos ônibus e dos carros dela. Nós vivemos dentro de um imenso canteiro de obras. Nós não temos mais liberdade nas nossas ruas. É um trânsito danado de veículos pesados, veículos leves, mas são veículos da mineradora, atrapalhando o nosso trânsito de morador. Nós não temos mais o direito de ir e vir, nós não temos mais voz ali dentro. Do momento que a comunidade não aguenta mais de tanto pedir socorro e vai fazer alguma manifestação, os manifestantes são punidos, são processados para poder calar e a gente vai dar o grito aonde? A Vale quer dar o beliscão alfinetada e a gente não pode dizer um ai. A gente vai mobilizando a nossa comunidade, vamos nos mobilizando para poder armar um veículo, para poder ir, dar o grito lá fora porque lá dentro a gente não é ouvido e a gente depara com assédio policial. Isso é muito sofrido. Então, assim, é o que nós vivemos dentro desse território. A gente acaba ficando nervoso, a gente acaba ficando depressivo dentro desse lugar porque a gente não tem mais vida lá. Então, assim, outro ponto que vem através do sofrimento nosso lá é que se a Vale alega que ela tem um comitê em plena comunicação com a comunidade, então, por que esse comitê é fechado? Então, por que a Vale não deixa a assessoria técnica entrar dentro do território, já que ela anda corretamente e faz tudo certinho? Que medo é esse da assessoria técnica fazer a nossa matriz de danos? Porque o que nós temos sofrido é irreparável e amordaçado como nós somos. Então, assim, eu vou fazer um relato do que a gente vem sofrendo ali dentro, assim, para uma forma que vocês consigam imaginar dessa nossa denúncia. Nós estamos amordaçados, nós estamos com os olhos vedados, as mãos atadas, dentro de um cômodo escuro, trancado, no meio de um vale, dentro de um matagal. E como que a gente se liberta disso? Como que alguém vai saber que nós estamos ali sofrendo dessa forma? Até que a gente consegue desatar as mãos e consegue tirar a venda dos olhos e a amordaça, nós não conseguimos enxergar a saída porque é o cômodo escuro. Até que a gente tateando consegue achar, sentir que existe uma porta para a saída ali, ela está trancada. Até que a gente arrumou a forma de abrir essa porta, a gente está dentro desse vale, no meio da mata, sem saber onde que é o norte, onde que é o sul, sem saber que caminho seguir. E sem energia, porque ficamos muito tempo ali, sem saúde. Então, é assim que a gente se sente dentro de Antônio Pereira e por isso que a gente se esforça tanto para poder vir buscar recursos de fora de Antônio Pereira. Mas a gente tem buscado muito recursos no poder público de Ouro Preto e a gente não tem encontrado. Só tem encontrado desdenho, descaso e humilhações. Os garimpeiros, são tradicionais. Quando eu fui morar em Antônio Pereira, em 2013, que eu fui morar em Antônio Pereira, a paisagem era maravilhosa, era linda. Aquela região atrás da tabuleira, que é o rio, era limpo, ali tinha garimpo. E você via claramente que os garimpeiros não estragaram aquele local. A feiura que a gente vê hoje foram de dois anos para cá provocadas por máquinas, tratores e os garimpeiros que levaram fama de ter destruído o meio ambiente, que são investigados pela Polícia Federal, pela Polícia Ambiental, mas, na realidade, garimpeiro de Antônio nenhum devastou o meio ambiente ali dentro. Eles sobreviviam para comer e mantinham um lugar bonito, tão bonito, que eu apaixonei e decidi morar em Antônio Pereira, porque era bonito. Então, o que nós devemos valorizar são as nossas raízes ali. Antônio Pereira é um povo dócil, pacífico demais. Antônio Pereira é um povo acolhedor, um povo amoroso, um povo simples e que merece ser respeitado, sim, e chega de ser tratado pior do que animais, porque nem os animais merecem ser tratados com pouco caso e com falta de respeito. Nós recebemos, no momento que nós queremos dar um grito de socorro, de que está doendo, nós somos castigados severamente. Então, as represárias chegam pesadas na gente. Um dia antes da manifestação da MG 129, que a comunidade fez, alguns mobilizadores da Vale tiveram nas residências, falando que a comunidade, se fosse para essa manifestação, ia ter problemas. E, assim, eu vou fazer um relato aqui duro que está dentro da minha cabeça, que eu não tenho outra forma de entender o que aconteceu, mas eu participei da família acolhedora dentro de Ouro Preto, acolhi uma bebê de um abrigo e, depois dessa manifestação, eu recebi hostilidade da equipe técnica. Uma semana depois, a bebê foi retirada sem ordem judicial nem nada, ninguém me informou o motivo e eu estou sem saber o motivo até hoje. Por quê? Por que essa amorosidade toda? Por que eles não puderam me dar o direito de informação? porque eu fui prestar um serviço voluntário para a prefeitura que, no ver da mídia, estava fazendo uma coisa bonita de, enquanto a criança estiver no abrigo, ela teria uma família, o direito à família até que a vida dela fosse definitiva, o destino dessa criança, e chegar a um ponto e fazer. E a única coisa que eu tenho é um áudio da assistência social falando, é o preço da militância. Obrigada, gente. Carla, nós que agradecemos estar conosco virtualmente já o deputado federal Padre João, a quem passa a palavra para que ele possa trazer aí suas contribuições. Padre João, boa tarde. O senhor me escuta? Acho que tivemos um problema de conexão. Volto aqui para os convidados de presença. O senhor me escuta, Padre João? Seu microfone está fechado. Agora eu consegui dizer, mas se tiver outras pessoas, eu continuo ouvindo, Beatriz. Tem outras pessoas inscritas? Sim. Eu continuo ouvindo. Está bem, obrigado. Nós vamos passar, então, as considerações do Diogo Ribeiro dos Santos, que é procurador-geral do município, prefeitura de Ouro Preto, aqui representando, prefeito municipal, Ângelo Oswaldo. Agradeço, Diogo, a presença conosco e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigado. Inicio aqui a minha manifestação nesta audiência, cumprimentando os convidados desta mesa, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, e informo que nesta audiência estou representando o prefeito de Ouro Preto, doutor Ângelo Oswaldo, como bem disse a deputada. Agradeço a deputada Beatriz e a todos aqui presentes, que é uma oportunidade importante para expor e debater as ações e medidas para que a empresa Vale assuma sua responsabilidade pelos danos ambientais e criminosos em detrimento da exploração das riquezas de nosso município, em especial do distrito de Antônio Pereira, para entregar os lucros aos seus acionistas. Agradeço também ao presidente do Instituto Guaicoí, Sr. José de Castro Procópio, pela atuação de forma voluntária para apoiar os moradores de Antônio Pereira e também do Poder Público Municipal. Inicialmente, gostaria de dizer que a ação hoje da Polícia Militar foi totalmente desnecessária e violenta. O prefeito, doutor Ângelo Oswaldo, enviou uma mensagem de repúdio à ação policial ocorrida nesta manhã. Agradeço também que, se tivéssemos conhecimento, desta operação, eu, pessoalmente, teria realizado uma intervenção no local, porém, ficamos sabendo apenas no momento do episódio. Gostaria de acrescentar que a operação conjunta das forças policiais aqui citadas contra os ganipeiros tradicionais da comunidade de Antônio Pereira é também uma violação dos direitos desta comunidade, pois os grandes empresários que atuam na mineração clandestina e que, reiteradamente, é autuada, denunciada e processada pela Prefeitura com inúmeras representações frente à ANM, a Polícia Federal e ao Ministério Público não tiveram nenhuma operação deflagrada ou executada para coibir esse tipo de degradação ambiental e crime contra a comunidade. Hoje aqui foi citada algumas ocorrências criminosas, porém, em todas as falas de hoje, podemos perceber que os atos predatórios da empresa não se resumem às seguintes ocorrências, que foram o crime de rompimento da barragem em 2015 da Samarco, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da Vale e, em 2020, com o aumento do risco de rompimento da barragem do Outor em Antônio Pereira. A partir de 2020, iniciou-se um processo de readequação das condições ambientais do Distrito de Antônio Pereira, inclusive com a remoção de centenas de pessoas de suas residências em razão da chamada mancha. Diversas obras e ações foram iniciadas sem que a devida atenção aos moradores fosse oferecida. Em 2021, a atual gestão municipal, apesar de todas as circunstâncias negativas e prejudiciais da pandemia e da reduzida força operacional e financeira, prontamente iniciou o acompanhamento de toda a situação por meio da defesa civil quanto ao risco do rompimento da barragem, cujo trabalho será destacado pelo meu colega doutor Juscelino Gonçalves, que aqui está ao meu lado, que é o secretário de Defesa Social. Importante destacar que a Prefeitura Municipal é responsável por acompanhar diversas ações de diversas empresas e pessoas, transformando a gestão pública municipal em um esforço complexo e desgastante, pois temos também nossas limitações operacionais, financeiras e pessoais. Tem acompanhado o esforço de cada servidor público municipal, principalmente da defesa civil e da procuradoria no embate contra a Vale. Por parte da Procuradoria Geral, diversamente do que foi exposto aqui pelo professor do UFMG, Daniel da Mota, estamos atuando intensamente junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, buscando o desenvolvimento ágil dos processos judiciais administrativos sancionatórios. Não existe, do ponto de vista jurídico, outra medida a adotar, se não a atuação nos autos judiciais em defesa do direito dos moradores do Distrito de Antônio Pereira. Assumimos, conjuntamente com o Ministério Público, o compromisso de dedicar mais esforços para a resolução do processo judicial, para a devida reparação acelerada deste problema e a proposição da ação judicial que for necessária para corribir outros atos criminosos por parte da empresa Vale e de qualquer outra empresa que venha atuar no nosso município. Atitude de Informação, só em relação à Vale, temos no município de Ouro Preto mais de 30 processos em que a Procuradoria-Geral do município atua, desde ações de execuções fiscais em razão do não pagamento de tributos municipais e ações civis públicas face às ações danosas e criminosas praticadas pela empresa. Temos também uma atuação na batalha que vem sendo capitaneada pela Amig, cujo débito da CEFEM em Ouro Preto supera mais de 500 milhões de reais no último levantamento realizado pela instituição. As negociações das medidas compensatórias também são acompanhadas pelos meus colegas secretários municipais, que em cada uma de suas atribuições temáticas vêm exigindo fortemente da empresa todas as medidas reparatórias e compensatórias, inclusive ouvindo a comunidade para poder defender de forma adequada o direito dos moradores do distrito de Antônio Pereira. No entanto, apesar desse esforço dos agentes públicos municipais e principalmente do prefeito Ângelo Oswaldo, persiste uma enorme discrepância de forças onde a Vale possui toda uma estrutura para criar obstáculos, subterfúgios e dificuldades para concretizar para a concretização das medidas já determinadas pelo juízo e em acordos com o Ministério Público. Meus colegas secretários posso garantir aqui que nenhum deles é conivente com a forma com que a Vale conduz e participa das negociações. Para exemplificar, a negociação de uma das ações emergenciais cujo repasse financeiro seria realizada para o incremento do SUS no distrito de Antônio Pereira demorou praticamente quatro meses com uma enorme pressão da Vale para que o município se colocasse em uma posição de prestador de serviços da empresa. Isso demonstra que a empresa trata não apenas a população, mas também os agentes públicos, o próprio prefeito e as demais autoridades como o MP e a Justiça Mineira como se estivéssemos a serviço dos interesses da empresa e de seus acionistas. Mas, com muita força, com muita dedicação, estamos batalhando, lutando para garantir que a empresa seja responsabilizada, que a Vale pague por todos os danos ambientais contra a comunidade de Antônio Pereira. Muito obrigado e agradeço a todos aqui e aos colegas. Obrigada, Diogo. Eu vou passar as considerações agora do Juscelino dos Santos Gonçalves, que é o secretário de Defesa Social de Ouro Preto, que está aqui conosco também. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes da mesa, as mulheres de Antônio Pereira, cumprimento aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o amigo deputado Padre João, cumprimento em especial a comunidade de Antônio Pereira, essa comunidade que vem sofrendo todos esses desmazelos por parte desse empreendedor, Empresa Vale, motivo pelo qual estamos aqui nesse dia de hoje. Só trazendo algumas informações técnicas, deputado, para que a gente possa ter essa visão do que, do tamanho do problema, a D. Maria Helena citou muito bem as questões de remoções, até então nós tivemos lá 182 famílias removidas no distrito de Antônio Pereira, 576 pessoas removidas pela Defesa Civil Municipal. Após a apresentação da última mancha, que foi uma exigência por parte da, já que nós não tínhamos ATI, nós exigimos e fizemos com que a Defesa Civil fez com que a empresa Vale apresentasse essa mancha para a comunidade. e assim a empresa o fez, reunindo na Escola D'Aura e apresentando para a comunidade, que naquele momento foi muito aguerrida e fez bastantes questionamentos e nós fomos obrigados até a encerrar a reunião, porque já passava das 10h30 da noite, mas nesse momento a empresa Vale então apresentou essa nova mancha chancelada pela Auditoria Independente da Vale, a empresa ECO. Então, só após, nós fizemos após essa apresentação da nova mancha, a Defesa Civil produziu 60 novas vistorias, analisando casa a casa, núcleo familiar por núcleo familiar, observando se essa casa estava nessa nova mancha apresentada. É importante destacar, assim, que o trabalho da Secretaria de Defesa Social, o trabalho da Defesa Civil, muitas vezes criticado, é claro que, assim como o Ministério Público, nós temos falhas, nós erramos, somos humanos também, mas a todo momento a Defesa Civil se colocou ao lado da comunidade. fazendo, às vezes, até o trabalho da TI, já que não tinha essa agência, essa assessoria, a Defesa Civil, então, se colocou ao lado da comunidade, fazendo essa interseção e essa mediação com o empreendedor. É importante destacar que a Defesa Civil fez, inicialmente, assim, uma ação extraordinária, nunca vista antes em Minas Gerais, quiçá no Brasil, que foi essa remoção preventiva. Essa remoção preventiva pela legislação, o capitão Firme está aqui, especialista em barragem, pela legislação, uma barragem em nível 2 não teria que ter necessariamente a remoção de pessoas. Então, a Defesa Civil se antecipou e exigiu, porque, para nós vale a dúvida, e, nesse caso, já que nós tínhamos dúvida em relação a esse processo de descomissionamento, de descaracterização, nós fizemos com que o empreendedor, a empresa valem, promovesse essa remoção daquelas famílias que estavam nas asas, para, preventivamente, antes que acontecesse um outro acidente, como os acontecidos em Feijão, Brumadinho e também em Bento Rodrigues, nós pudéssemos ter essa trágica notícia em Antônio Pereira também. Então, a Defesa Civil exigiu que a empresa fizesse. Ficaram ainda, ficaram ainda por serem removidas o quarto grupo e aí, numa negociação, no início do ano passado, salvo engano, em fevereiro do ano passado, a Maria Helena me ajude a lembrar, nós conseguimos, numa negociação com a empresa, que eles removessem esse grupo de 32, mais 33 famílias que moravam ali, que estavam nas asas. Depois, em função das fortes chuvas que acometeram e caíram por sobre o Olimpíeto por cinco meses, e que deixavam cinco famílias nas asas, na zona de alto salvamento, ainda vulneráveis, em uma conversa, em um diálogo com a doutora Ana Paula, nós sugerimos à doutora e ela nos consultou e nós sugerimos a remoção dessas famílias, que foi o caso da remoção da Ana Carla, da geóloga Ana Carla, que está até hoje, salvo engano, seis meses, está até hoje num hotel. Diga-se de passagem, só para vocês terem ideia, na sentada onde nós negociamos a remoção dessas cinco famílias, a operação de remoção juntamente com a Polícia Militar, com o Ministério Público, enfim, foi acordado com a empresa Vale de que, naquele momento, não havia imóveis disponíveis para todas as cinco famílias, que elas iriam para um hotel e, assim que fosse conseguido um novo imóvel, eles seriam transferidos do hotel para esse imóvel, coisa que a Ana Carla nos mostrou aqui, que eles fizeram a live lá do hotel e não aconteceu até hoje. Então, a Defesa Civil tem feito a parte dela, tem se esforçado, tem lutado, mas, além da barragem de Doutor, nós temos outras 39 barragens de mineração no município de Ouro Preto, são 313 áreas de risco geológico na cidade de Ouro Preto, nós sofremos nesses últimos cinco meses, final e início do ano, com fortes chuvas em Ouro Preto, tivemos um prejuízo estimado em 230 milhões de reais, só com pontes, estradas, casas, mortes, enfim, equipamentos que se perderam com a chuva, nós temos 12 distritos, 13 com a sede, 39 bairros só na sede de Ouro Preto, 82 localidades, 17 sublocalidades, as 40 barragens de mineração, então, é um distrito com 1.254 quilômetros quadrados, que exige essa, o que a dona Maria Helena apontou, há distritos que são distantes da sede, então, tem a dificuldade no Mota, em Engenheiro Correia, em Antônio Pereira, são todos os desafios que nós vamos vivendo, mas que nós temos na medida do possível e com todo o esforço, como o doutor Diogo bem disse, dos secretários de cada pasta e também dos servidores, nós temos tentado dar essa resposta efetiva ao distrito de Antônio Pereira. Minhas palavras são muito breves, deputado, agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse momento que nós julgamos ser importantíssimo para a luta do povo de Antônio Pereira e colocando hoje pela manhã, o doutor Anjo ligou para o tenente coronel Joilson, comandante do 52º Batalhão de Polícia de Ouro Preto, perguntando para ele o que havia acontecido que tinha o policial fazendo uma busca dentro do ônibus. E a resposta do comandante foi que houve uma denúncia de que haveria uma manifestação e uma paralisação na rodovia. e nós achamos muito estranho que essa denúncia tenha chegado exatamente na hora da saída do ônibus, não é, Doutor Maria Helena? É ridículo! Então, nós achamos uma denúncia anônima, então, nós realmente, o doutor Ângelo achou realmente e pediu que eu afirmasse essa nossa ironia aqui de que a gente realmente acha muito estranho essas ações pobres por parte da empresa, uma empresa tão rica com ações tão pobres prejudicando o povo que luta por seus direitos. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, Juscelino. Vou passar agora para o capitão bombeiro, Paulo Henrique, que ele é diretor de redução do risco de desastre da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Aqui está representando o coronel da Polícia Militar, Oswaldo de Souza Marques, que é o coordenador da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Capitão, eu quero agradecê-lo, o senhor está conosco aqui desde o início dos trabalhos, acompanhando e fazendo a escuta. Para a gente, é muito importante que a Defesa Civil do Estado seja presente nessa audiência. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Beatriz Serqueira na pessoa de quem cumprimento a toda a população de Antônio Pereira, todos os demais integrantes da mesa. Inicialmente, eu gostaria de frisar, é um detalhe, a todos nós, que somos da Defesa Civil do Estado, as operações de remoção, qualquer que seja ela, seja relacionadas às barragens, relacionadas às evacuações necessárias em razão do risco de chuva, são operações difíceis para todos nós, são complexas e a gente sabe, a gente tenta entender e tenta ter a maior empatia com o território, mas nós a fazemos em razão para, no intuito, no intuito de evitar outro acidente, igual o de Brumadinho, igual o de Mariana, onde a gente tem o rompimento da barragem e outras pessoas possam ser afetadas em razão do rompimento. Então, a gente agradece a compreensão de toda a população de Antônio Pereira nos dias que nós tivemos que estar presentes ao território, conversando com a população. Então, o primeiro ponto que gostaríamos de destacarmos é exatamente esse, é o agradecimento à população de Antônio Pereira pela compreensão da nossa função como servidor público, onde a gente tem que ir à casa dos senhores em uma ação que gera desconforto, que gera diversos impactos, como nós estávamos conversando aqui, para remover as pessoas no intuito preventivo. São remoções, são feitas em razão dos próprios dispositivos normativos, dispositivos legais que nos são impostos. Então, muito obrigado a toda a população presente pela compreensão. Durante os debates, a Defesa Civil do Estado, até conversando agora com a senhora Maria Tereza, nós trabalhamos por meio de um sistema, a gente tem o município como primeiro interventor. O Juscelino é aquele que recebe todas as demandas dos senhores e, quando ele solicita o nosso apoio, a gente atua tentando auxiliar as questões. Então, pelo amplo debate que foi feito diante das competências da Defesa Civil do Estado, eu não consigo exatamente posicionar sobre algum fato, eu vou me colocar à disposição para solucionar qualquer tipo de dúvida para que a gente possa estar sempre à disposição dos senhores. O único ponto que eu gostaria de frisar conceitualmente é que o conceito de zona de autossalvamento, ele advém da portaria 70389 da Agência Nacional de Mineração no intuito de orientar as ações de evacuação. Então, é importante separar a questão da zona de autossalvamento da questão da população atingida. A própria norma publicada pela Assembleia já diz isso. Então, toda a população afetada é muito maior do que a população presente na zona de autossalvamento. é só uma parte conceitual normativa que eu acho que é importante até para fomentar o debate nos outros canais, nos meios jurídicos. Então, é isso, deputado. Eu agradeço. A senhora agradece imensamente o convite. Desde segunda-feira tenho pensado em muitos pontos. Esse trabalho de escuta é muito importante para nós como servidores públicos. Muito obrigado, senhora, e a toda a população. Nós que agradecemos a presença aqui conosco. Eu passo agora para as considerações do deputado federal, Padre João, que está conosco virtualmente. saudar a deputada Beatriz. Acho que parabéns por essa sensibilidade e iniciativa de ouvir uma boa parte das falas antes, pela manhã e mesmo já agora. Então, eu queria também cumprimentar na pessoa da dona Ivone que foi presa com truculência, uma senhora já, né, mais vivida e que, inclusive, teve a bateia prendida. Acho que tem ferramentas, tinha recebido do pai dela. Onde que estão também ainda esses equipamentos que são ferramentas de trabalho? Acho que é um absurdo e isso ser aprendido, né? A pessoa da Ana Carla e dos filhos, né, da Catarina e do Estevão, foram falas que também me comoveram. Quero fazer a fala deles, esse apelo meu também. Apelo, um grito, né? Fico, confesso também ao Wilson, Maria Helena, cada uma, cada um aqui, sintam citados pela luta. Fico feliz também na palavra do Diogo, representando o prefeito Ângelo Osvaldo, que acho que nos traz uma certa segurança, que então isso não saiu da prefeitura ou de uma orientação da área social, tem o secretário Edivaldo, a quem também a gente confia, presta a nossa... Em relação à pressão da criança, né? Se foi do Conselho de... Onde? De qual? De quem que teve esse... Essa ordem para tirar a criança simplesmente porque a mãe que estava com a guarda, na verdade, estava num protesto, numa ação, uma ação reivindicando o direito, né? Então, e o próprio Juscelino, quando nos traz também que se sentiram surpresos pela certa troculecia da própria polícia. Primeiro é isso, Beatriz, não sei só quais sairão os encaminhamentos, mas nós temos que pedir informação ao comando da Polícia Militar de quem foi essa denúncia e o porquê é se agir dessa forma, de abordar trabalhadores e trabalhadores. Não tem isso, não tem sido assim. O tratamento que nós, e aqui eu posso também falar pelo deputado Rogério Correia, a bancada federal, nós temos tratado com muito apreço a polícia, inclusive instrumentalizando a polícia. Se tem helicópteros, viaturas, tantos equipamentos, é a bancada federal, né? A gente tem garantido e viabilizado equipamentos. agora para garantir segurança, segurança e proteção, proteção para os trabalhadores e trabalhadores e não estar a serviço de uma empresa criminosa, uma empresa criminosa que não tem ninguém preso, né? Então, acho que tanto a polícia militar nos deve esclarecimento e deve esclarecimento à sociedade. Então, Jocelyn, enquanto secretário de defesa, acho que a gente tinha que ter como um pedido conjunto, né? Da Assembleia Legislativa, nossa bancada também federal e da própria Secretaria de Defesa. Quem? Assim também a denúncia em relação à própria Polícia Federal. Por que a atuação da Polícia Federal e contra o Culhência prendendo trabalhadores e trabalhadoras aprendendo equipamentos, equipamentos e ferramentas de trabalho que o carrinho é material que usam também na horta. Então, é nesse sentido que a gente precisa de maiores e melhores informações. E é lamentável, a gente se sente importante enquanto deputado federal, embora avançamos na legislação, mesmo teve avanço na Assembleia Legislativa, os avanços embora insuficientes para de fato garantir justiça para com todas e todos atingidos, mas nem o que está na lei está sendo cumprido, nem o que está na lei está sendo cumprido. Então, eu não sei se o doutor Marcelo se faz presente ainda no Ministério Público, mas eu vou com todo o respeito, a gente entende que o Ministério Público na maior parte das vezes de fato está do lado do povo, está do lado do meio ambiente, está do lado das trabalhadoras e trabalhadoras, mas ainda de forma precária. Doutor Marcelo, eu queria deixar isso aqui também registrado, porque como que a Vale não cumpre? Não cumpre? Então, ela está acima da lei, está acima do Ministério Público, está acima da justiça, é muito grave, a gente vemos, é muito grave a Vale não acatar determinadas decisões, mas o Ministério Público não pode aplicar uma multa, uma multa diária? Não pode ter uma multa diária e tem que ser de milhões e quem sabe essa multa depois também ser revertida para os próprios atingidos, porque não resolve também ter uma multa e depois não saber nem para onde que vai esse dinheiro e as pessoas continuam sendo penalizadas no dia a dia, então sabemos, nós não conseguimos avançar em nível federal de ter ainda leis que evitem de fato esse sofrimento. hoje mesmo nós tivemos uma pessoa não se trata daí é da região mas está do lado de lá de Santa Bárbara da região onde teve a tentativa de suicídio suicídio porque está sendo atingido tão lá com obras e assim sem ter nenhuma indenização sem ter de fato para onde ir então a Vale continua matando a Vale continua cometendo crimes e ninguém preso e ninguém preso então doutor Marcelo é isso onde nós temos que melhorar a nossa legislação em nível federal em nível de estado para instrumentalizar seja o código penal onde que temos que melhorar ajustar porque não podem matar mais de 300 pessoas porque lá em Mariana embora diretamente foram 20 pessoas que foram assassinadas pela Vale mas e depois desse crime continuado já tem mais de 80 pessoas não sei se esse número mais de 80 que morreram e sem ter de tristeza de depressão com outras doenças que a Vale então na verdade hoje o crime que a Vale cometeu em Mariana já são mais de 100 pessoas que morreram e e continuam cometendo o crime então é mais então da Beatriz dentro dos encaminhamentos talvez eu até chegue né mas é mais me colocando à disposição mas pedindo também sobretudo ao Ministério Público que então nos mostre essas lacunas da lei onde quem comete um crime continua cometendo crime e e fica por isso mesmo e fica por isso mesmo então nós temos que instrumentalizar melhor o próprio Ministério Público porque se a pessoa não não desacata por exemplo o que é fundamental a assistência técnica né independente todo um apoio a comunicação né para pagar a comunicação livre porque às vezes a versão deles é que prevalece porque a gente não tem uma comunicação também independente livre salvo engano que aqui pelo menos acho que tem um veículo de comunicação que está reproduzindo lá né ou então às vezes é só mais as audiências públicas onde as pessoas têm voz e vez voz e vez mas é mais me colocando à disposição eu continuo aqui acompanhando porque qualquer encaminhamento que competir a gente em nível federal estamos dispostos além do acompanhamento da comunidade local lá né de Antônio Pereira de Ouro Preto muito obrigado Padre João nós que agradecemos presença e participação conosco também acompanhou a audiência nesse momento não está presente virtualmente mas acompanhou boa parte da nossa audiência deputado federal Rogério Corrêa nós vamos fazer agora os nossos convidados da mesa falaram regimentalmente eu preciso regimentalmente é de acordo com as regras internas da Assembleia eu preciso registrar os encaminhamentos eu preciso fazer um rito de encerramento pelo prazo que nós temos de audiência eu vou fazê-lo porque eu tenho que cumprir essa etapa feito isso nós vamos continuar todos da mesma forma e vamos ouvir as pessoas que estão inscritas para falar mas como eu tenho prazo regimental para finalizar é essa esse momento da audiência eu preciso cumpri-lo porque se eu não cumpri-lo como nós estamos enfrentando uma um poder econômico muito poderoso para que depois a própria mineradora queira discutir a legitimidade dessa audiência não custa nada então nós temos que cumprir todas as regras aqui porque esse é um espaço que está sendo muito importante para todos nós tá bem então eu vou eu vou dizer dos encaminhamentos nós os encaminhamentos eles são feitos formalmente por meio de requerimentos que na sequência são aprovados encaminhados aos órgãos competentes tá bem nós não faremos essa votação aqui porque é necessário quórum de um mínimo de deputados e ter uma fase própria da reunião da comissão para que isso possa ser feito então isso vai ser votado posteriormente nós encaminhamos a Maria Helena para que vocês possam fazer o acompanhamento e dar continuidade aí à discussão primeiro nós vamos solicitar esclarecimentos à polícia militar a respeito da abordagem que foi feita hoje esclarecimentos fundamentação justificativa da abordagem que foi feita hoje com os participantes que estavam a caminho dessa audiência pública nós vamos solicitar a imediata contratação com posicionamento dessa audiência da comissão a imediata contratação da assessoria técnica independente conforme já escolhido pela comunidade pelo distrito de Antônio Pereira nós a visita da comissão de educação nós vamos apresentar lá na comissão de educação a escola no distrito de Antônio Pereira para fazer a escuta da comunidade escolar a nossa reunião isso não será necessário por requerimento já tem um compromisso aqui do senhor Marcelo de fazermos isso em conjunto a reunião com o Jarbas que é o chefe do Ministério Público para nós darmos sequência à luta e termos aí o Ministério Público como o importante parceiro da luta da luta conforme tudo que nós conversamos aqui também faremos a solicitação do fortalecimento da defensoria pública na região as questões que trouxeram aqui a questão da necessidade de uma legislação sobre a questão da lama invisível a obrigatoriedade de placas indicativas onde tem as atividades minerárias nós veremos as condições de apresentarmos proposições a respeito para que nós tornemos a legislação melhor e que proteja a população vamos solicitar do governo do estado a regulamentação da legislação dos direitos dos atingidos por barragens que essa regulamentação é para o governo do estado fazer a lei nós já aprovamos nós encaminharemos à prefeitura ao Ministério Público ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais à Vale as demandas que nos foram apresentadas aqui por vocês a Maria Helena já me fez a entrega das demandas que foram construídas e que precisam ser encaminhadas então nós faremos esse encaminhamento a todos esses órgãos se vocês julgarem necessário mais algum órgão eu vou apresentar a própria defensoria pública não é? tem mais uma e nós vamos apresentar uma visita da Comissão de Administração Pública ao Distrito de Antônio Pereira eu consultava aqui a Maria Helena sobre aquela situação conflitante de lá na vila terem sido retiradas algumas famílias na mesma rua famílias foram retiradas e famílias permaneceram eu consultei a Maria Helena ela me disse que essa situação permanece ela não foi resolvida então uma visita técnica da Comissão de Administração Pública aí capitão Paulo Henrique seria muito importante se a Defessoria Pública Estadual pudesse nos acompanhar além da própria prefeitura que nós precisamos achar uma saída porque é a mineradora que está dizendo onde é exatamente pela ausência de uma assessoria técnica a mineradora está ditando a regra e ela está ditando a regra então é a mineradora que vai alterando a mancha que vai retrocedendo aumentando que instabilidade é essa que cada hora a mancha está tem um impacto então acho que uma visita institucional da Assembleia junto com a Defesa Civil pode nos ajudar na pressão para que essa situação da vila possa ser resolvida que ela é grave eu estive já na vila e a situação é muito complicada alguns outros encaminhamentos que surgirem durante as falas nós temos mais de 10 pessoas inscritas e vamos ouvi-las os encaminhamentos que surgirem durante as falas nós também os faremos está bem? então nós vamos continuar aqui eu preciso finalizar para que a gente garanta essa audiência com tudo que aconteceu com a importância de todos os relatos eu vou fazer a leitura regimental desse encerramento mas nós seguiremos na sequência fazendo a escuta e novos encaminhamentos que surgirem nós os faremos da mesma forma mas eu precisava também fazer um fechamento desse momento está bem? algum sinal de fumaça gente? não? não? tem sinal de fumaça deixa eu resolver cumprida a presidência informa que essa reunião poderá ser revista no portal da assembleia assim como as apresentações que tenham ocorrido os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares todos os convidados e convidadas determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos